de habilitação. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a ouvir o Coronel BM Marcos José Tiburcio Lima, Corregedor do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, e o Capitão BM Luiz Frederico Barreto Pascoal, tendo em vista a instalação de inquérito policial militar em face do 2º sargento BM Alexandre Rodrigues, por participar de reunião como cidadão e presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militares de Minas Gerais, Ascobon, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Márcio Eli de Andrada, Procurador-Geral de Justiça de Junto, Jurido do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativo ao requerimento 43.20.2016 de Autoria do Deputado, informando sobre o arquivamento da notícia, de fato o número, que apurava a denúncia do 2º sargento QPR Geraldo Aparecido, nota face ao 1º tenente que o S. Marcelo Ferreira Souza, lotados no 3º BPM, com sede de Diamantina, pela suposta prática de abuso de autoridade e assédio moral durante atendimento médio. O ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, Subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, prestando informações relativas aos seguintes requerimentos. Requerimento 7.613 de Autoria do Deputado, informando que não foi possível, por ora, atender o pedido de uma viatura nova ao município de Bandeira e que o pleito se encontra registrado para a futura reavaliação. Número 7.624 de 2017, Autoria do Deputado, informando que, atendendo a critério técnico para a distribuição de recursos humanos no âmbito da Polícia Militar, a fração PM de São João da Lagoa teve seu efetivo ampliado com o recebimento de mais dois policiais militares, recebeu a viatura para emprego no policiamento ordinário Fiat Palio, que com a relação dos coletes balísticos, o destacamento dispõe de recursos logísticos satisfatórios, sendo que a 11ª RPM tem evitado esforço no sentido de possibilitar o aumento do amparo logístico das unidades. Requerimento 7.732 de 2017, Autoria do Deputado, informando que não foi possível, por ora, ampliar o efetivo da fração PM de Santa Fé de Minas, mas que com a formação de soldados esses serão distribuídos, observando-se as necessidades do destacamento, que não há previsão por ora de liberação de nove viaturas para a referida fração e que o referido destacamento dispõe de coletes e munições suficientes. 7.733 de Autoria do Deputado, informando que a fração PM de Montalvânia teve seu efetivo ampliado com o recebimento de mais três policiais militares e não há previsão por ora de liberação de nove viaturas para a referida fração, que conta atualmente com duas viaturas, quatro rodas e uma motocicleta e que, com relação aos coletes balísticos e munições, o destacamento dispõe de recursos logísticos satisfatórios. Requerimento 7.734 de 2017, Autoria do Deputado, informando que a fração PM de Miravânia teve seu efetivo ampliado com o recebimento de mais dois militares, que não há previsão por ora de liberação de novas viaturas para a referida fração e que, com relação aos coletes palísticos e munições, o destacamento dispõe de recursos logísticos satisfatórios. Requerimento 7.742 de Autoria do Deputado, informando que a fração PM de Bom Jesus do Amparo teve seu efetivo ampliado com o recebimento de mais dois militares. Requerimento 7.746 de 2017, Autoria do Deputado, informando que o atendimento a critérios técnicos para distribuição de recursos humanos no âmbito da Polícia Militar, a fração PM de Bolívia de Minas teve seu efetivo ampliado com o recebimento de mais três militares, recebeu a viatura para emprego no policiamento ordinário e, com relação aos equipamentos, o destacamento dispõe de recursos logísticos satisfatórios, sendo que a décima 1ª RPM teve dado esforço no sentido de possibilitar o aumento do aparato logístico das unidades. Requerimento 7.748 de 2017, Autoria do Deputado, informando que não foi possível, por hora, ampliar o efetivo da fração PM de Várzea da Palma, mas que com a formação de soldados esses serão distribuídos e observadas as necessidades dos destacamentos, que não há previsão por hora de liberação de novas viaturas para referir a fração. Requerimento 7.875 de 2017, Autoria do Deputado, informando que o destacamento da Polícia Militar, sediado ao município de Catuti, possui a viatura quatro rodas em bom estado de conservação, que foi distribuída a essa unidade recentemente e que o destacamento dispõe de recursos logísticos satisfatórios. Requerimento 9.108 de Autoria do Deputado, Deputado de João Leite, informando que foi encaminhado a Câmara de Orçamento e Finanças da Secretaria de Segurança e Solicitação para a nomeação de 43 candidatos, sendo 40 analistas executivos e 3 assistentes executivos, em substituição aos contratados administrativos. Todavia, pedido da Diretoria Central de Gestão e Recrutamento, CEPLAG, as nomeações estão temporariamente suspensas para a organização e controle das vagas, que ainda deverão ser substituídas, em que em breve deverão ser oficialmente publicadas. O ofício do senhor Eunício Oliveira, senador do Senado Federal, prestando informações relativas ao requerimento 9.367 de 2017, Autoria do Deputado e do Deputado Antônio Carlos Arantes, que o áudio e o vídeo da explanação do senhor Henrique Nogueira Macedo, promotor de justiça e coordenador do Calcrim, e o pedido de providência para que façam as mudanças com a maior brevidade possível da legislação nacional de execução penal e de direito penal e processual penal, foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado, por se tratar de assunto relativo às suas competências regimentais. O ofício do senhor Bruno Selme Deifalso, presidente da Câmara de Dirigentes Logísticos, prestando informações relativas ao requerimento 9.863 de 2017, Autoria do Deputado e demais deputados, informando que as reformas na 6ª Companhia da Polícia Militar são necessárias à manutenção e preservação da companhia, que em breve estarão concluídas. Passa-se a primeira fase do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Projeto de Lei nº 4.655, 2017, em turno 1, de Autoria do Deputado Missionário Marcio Santiago, que obriga os hospitais públicos e privados a comunicar às delegacias de polícia e seu atendimento em suas unidades de plano de atendimento de casos de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas. A presidência havia distribuído, distribuído inicialmente ao deputado João Magalhães. A presidência vai redistribuir a matéria ao iluso deputado João Leite. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para entendimento. O projeto de lei nº 4.655, 2017, obriga os hospitais públicos e privados a comunicar às delegacias de polícia, quando do atendimento em suas unidades de pronto atendimento, os casos de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas. E foi distribuído às Comissões de Constituição de Justiça e de Segurança Pública para receber parecer. Senhor presidente, senhor deputado Cabo Júlio, nós estamos propondo um substitutivo, número dois, já que existem legislações já que determinam essa obrigatoriedade, no caso de idosos e, no caso de mulheres, inclusive, legislação de autoria do deputado Sargento Rodrigues. O substitutivo, então, número dois, ele institui a notificação compulsória da violência contra a criança e o adolescente da outras providências. Portanto, senhor presidente, o nosso parecer é, pela aprovação do projeto de lei nº 4.655, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado. Então, nós estamos resguardando as legislações já apresentadas, mantém as legislações que determinam a notificação em casos de violência contra o idoso e contra as mulheres, o projeto que se tornou lei do deputado Sargento Rodrigues. e apresenta, então, o deputado missionário Márcio Santiago, essa inovação que é a obrigação da notificação compulsória da violência contra a criança e o adolescente. É esse o meu parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em discussão, em votação, parecer. Senhores deputados, com a prova, permanece com cinco anos. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa dos requerimentos 10.535, 10.536, 10.539, 2018, em turno único de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados, com a prova, permanece com cinco anos. Aprovado. A presidência passa a presidência dos trabalhos ao vice-presidente da comissão, considerando o requerimento de autoria deste deputado. Em votação, requerimento 10.581, 2018, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com os policiais civis que mencionam a apelação realizada no dia 22 de março, em contagem que resultou na prisão dos maiores narcotraficantes do Estado. Autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os deputados favoráveis, senhor Ruanesco, como se acham, aprovado. Retorno ao presente. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência passa a presidência dos trabalhos ao vice-presidente da comissão, considerando o requerimento de autoria deste deputado. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhada à Polícia Militar, PMMG e à Câmara Municipal de Caeté, pedir providências para que sejam adotadas de imediato as medidas necessárias à proteção da vida, integridade física, do vereador Jair Alex Genes Magalhães e sua família. Conforme o ofício 010-2018, encaminhado a ex-deputado, e consoante matérias jornalísticas amplamente divulgadas na data de 9 de 1 de 2018, o vereador Alex Magalhães foi surpreendido ao ver seu carro, uma Pajero Prata, que se encontrava estacionada em uma rua do Bairro Bom Sucesso em Caeté, com marcas de tiro. Polícia Militar foi acionada, realizou o busco na região, mas os autores não foram localizados. Os fatos foram registrados no boletim de ocorrência da companhia, cuja cópia segue em anexo. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhada à Polícia Militar, pedindo por evidências para determinar que o Elton Souza Dantas, cabo PM, número 153-917-0, seja transferido do 16º BPM, concede, em Vespasiano, para a cidade de Montes Claros, onde sua família reside, encamina a oportunidade de cópia do painel administrativo com respectivas informações a respeito do pedido lançado no CISMOV, ainda em 2012. Outro requerimento, pedido de providência, para que seja encaminhada à Polícia Militar, pedido de providência, que Silvio Nunes Vieira, cabo PM 154-730, disto meia, seja transferido da terceira CIA, PM independente, concede em Lagoa Santa, para a cidade de Montes Claros, onde sua família reside, encaminho na oportunidade de cópia do painel administrativo com respectivas informações a respeito do pedido lançado no CISMOV, ainda em 2013. Outro pedido de providência, encaminhada à Polícia Militar, que Gilberto Ferreira da Silva, cabo PM 154-2414, seja transferido do 36º BPM, concede em Vespasiano, para a cidade de Januária, onde sua família reside, encaminho na oportunidade de cópia do painel administrativo com respectivas informações a respeito do pedido do CISMOV. O requerimento seja encaminhado à Procuradoria Geral de Justiça, em Belo Horizonte, pedido de providência, para que seja instaurado de imediato o devido procedimento investigatório, com o objetivo de identificar a autoria dos danos provocados na última sexta-feira, no dia 6 de abril de 2018, às instalações do Ministério Público, localizada na rua de Esadorno, no bairro Santo Agostinho, nesta capital. Na ocasião, manifestantes se reuniram para protestar contra a ordem de prisão ao ex-presidente Lula e picharam com tinta vermelha tanto a sede do órgão como a fachada do edifício, onde a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal, possui apartamento. Outro requerimento, pedido de providência, seja encaminhada à superintendência da Polícia Federal, em Belo Horizonte, para que seja instaurado de imediato o devido inquérito policial, com o objetivo de identificar a autoria do fato, ocorrido na última sexta-feira, dia 6 de abril de 2018, quando manifestantes jogaram tinta vermelha na fachada de edifício, onde a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, possui apartamento. O mencionado ato de vandalismo, que ganhou repercussão interestadual, ocorreu após um grupo se reunia em frente ao prédio danificado, localizado na rua de Esadorno, no bairro Santo Agostinho, nesta capital. Os presentes, que portavam bandeira do MST, protestavam contra a ordem de prisão do ex-presidente Lula. Josimar Silva, coordenador do MST, afirmou ao jornal O Tempo que a ação foi planejada. Outro pedido de providência, seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, para que seja instaurado de imediato o devido inquérito policial, com o objetivo de identificar a autoria do fato, ocorrido na última sexta-feira, quando manifestantes jogaram tinta vermelha na fachada do edifício localizado na rua de Esadorno, no bairro Santo Agostinho, nesta capital. O mencionado ato de vandalismo ocorreu após um grupo se reunir em frente ao prédio danificado, onde a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, possui um apartamento. Os presentes, que portavam bandeira do MST, protestavam contra a ordem de prisão ao ex-presidente Lula. Josimar Silva, coordenador do MST, afirmou ao jornal O Tempo que a ação foi planejada. Recorda-se, por oportuno, que os termos do artigo 136 de Minas Gerais, a segurança pública também deve ser exercida para a preservação da incolumidade das pessoas e ao patrimônio. Por último, sejam, o deputado que subscreve requer de vossa senhora, sejam convidados a comparecer em audiência pública dessa condição, o senhor Jabes Andrade Campos, tenente-coronel PM, comandando o 46º BPM, da 10ª RPM, e o senhor Douglas Ramos de Souza, 2º TNPM, para prestar esclarecimento quanto à instalação de inquérito policial, portaria nº 104.779, 2018, IPM, barra 46, BPM, em virtude de suposta participação em reunião político-partidária durante o horário de serviço. Saliente-se, oportuno, que o IPM é um instrumento sério, posto à disposição da administração militar para buscar elementos quanto à prática eventual de fato deliciosa. Ou seja, não se presta a condutas típicas de abuso de autoridade, assédio moral e perseguição. Esses são os requerimentos, senhor presidente. A presidência recebe os requerimentos e retorna à presidência o deputado Sard. Rodrigues. A presidência informa aos demais presentes que... O presidente se informa que foram convidados para essa audiência pública o coronel BM Cláudio Roberto de Souza, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar. O coronel BM Marcos José Tibúcio Lima, corredor do Corpo de Bombeiros Militar. O senhor Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro, promotor de justiça e coordenador da promotoria e defesa dos direitos humanos. Capitão BM, Luiz Frederico Barreto Pascoal, chefe da divisão de autoria dos serviços de segurança contra o incêndio pânico da diretoria de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros. Também o senhor William dos Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão Minas Gerais. Convidados aqui presentes. O sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Associação de Servidores do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Minas Gerais. O sargento Marco Antônio Bahia, presidente da Associação dos Praços Policiais de Bombeiros Militares, também se faz presente. O cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos Soldados, a Polícia Militar e o Bombeiro Militar, também se faz presente. Registramos também a presença do sargento Salvin Ferreira Neto, vice-presidente da Ascobom, e do doutor Leandro Vieira, advogado da Ascobom. O presidente se informa que a audiência pública tem como objetivo, conforme o requerimento aprovado pela comissão, em data anterior, no dia 20 de março de 2018, com o seguinte teor o requerimento. Os deputados que subscrevem requeram a vossa excelência nos termos regimentais e com o amparo inafastável da garantia do exercício do direito de petição e diante da função fiscalizadora do Poder Legislativo que sejam convidados para comparecer a essa comissão, o coronel BM, o regedor do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, Marcos José Tiborcio Lima, e o capitão BM, Luiz Frederico Barreto Pascoal, tendo em vista ainda a instauração de inquérito policial militar, portaria 168-2018, em face do número 119-726-8, segundo sargento BM Alexandre Rodrigues, por participar de reunião como cidadão e presidente da comissão e presidente da Ascobom, Associação Representativa dos Servidores do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Conforme fizemos aqui o relato, o sargento Alexandre, ele teve a instauração de um IPM em seu desfavor, porque esteve aqui, nesta comissão, na qualidade de cidadão e de presidente de uma comissão, de uma associação de classe, representando aqui os seus associados, legitimamente, assim como determina a Constituição da República, e em represária, a sua pessoa, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, através do corregedor, determina a instauração de um IPM. Olha, é o que nós temos assistido frequentemente no atual governo do PT em Minas Gerais. Quem diria, sargento Bahia, que o governo do Partido dos Trabalhadores não iria aceitar que um presidente de associação de classe viesse a uma comissão da Assembleia para fazer críticas ao governo, e, com certeza, fez as críticas, mas, antes, porém, teve, inclusive, a coragem que eu diria, sargento Alexandre, de dizer algo que se, ao meu ver, e eu tenho certeza, porque conheço vossa senhoria há mais de duas décadas, vossa senhoria teve até o constrangimento de chegar aos microfones da Comissão de Segurança Pública aqui na Assembleia e dizer que votou e pediu voto para o governador Fernando Pimentel. Durante essa audiência, lembro-me perfeitamente da fala de vossa senhoria. Vossa senhoria disse que votou e pediu voto, inclusive disse que foi a pedido do deputado de Cabo Júlio, vossa senhora disse isso aqui, eu votei no governador, o candidato Fernando Pimentel, e pediu votos. Mas que vossa senhoria estava extremamente decepcionado com ele pelas ações que o governo vem praticando, pela forma que o governo vem conduzindo a administração público do Estado. E vossa senhoria foi duro nas críticas enquanto cidadão e enquanto presidente de entidade de classe, porque assim foi eleito para essa associação, foi conduzido à presidência para representar seus associados. E em resposta, o comando geral do Corpo de Bombeiros determina a instalação de um IPM, como se o Corpo de Bombeiros pudesse retaliar um cidadão, um presidente de associação que veio até o poder legislativo. E pasmem senhoras e senhores, o mais espantoso disso tudo é que foi durante uma audiência pública, onde o sargento Alexandre Rodrigues estava fazendo uso dos seus direitos fundamentais, que aqui passo inclusive a pontuá-los para que fique bem claro, inclusive para o presidente da ASPRA, não só para o presidente da ASPRA, mas para o presidente do Centro Social dos Cabos Soldados e para todos os policiais e bombeiros militares que estejam assistindo essa audiência pública. Comandante da Polícia Militar, comandante do Bombeiro Militar, não tem competência e autoridade para, numa tentativa de intimidar, numa tentativa clara de intimidação, abrir o inquérito policial militar contra o presidente associação de classe ou qualquer outro policial ou bombeiro militar que venha à sede do Poder Legislativo participar de uma audiência pública. Deputado João Leite, juntamente com a nossa assessoria, nós elencamos aqui alguns direitos fundamentais que assiste a qualquer policial e bombeiro militar e que a Constituição da República não excluiu. Não fez exceção, sargento Alexandre Cabo Coelho e sargento Bahia. A Constituição da República não fez exceção para dizer, olha, todos esses direitos e garantias fundamentais aqui, ao longo do rol do artigo 5º, não se aplica em policiais e bombeiros militares. Cláusula pétrea são direitos, são normas de eficácia plena, aplicação imediata. Elas não pedem qualquer complemento de qualquer legislação infraconstitucional. Ela determina, aplica-se de imediato. Foi assim que o constituinte quis e expressou na Constituição. Deputado João Leite, o artigo 1º, inciso 2 e 3, em seu parágrafo único que trata dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, assim trouxe a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, inciso 2, a cidadania, que é o que o senhor veio fazer aqui, a cidadania. 3, a dignidade da pessoa humana, que é inclusive o exercício desses direitos. A dignidade da pessoa humana é o exercício desses direitos. Parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Artigo 3º, inciso 1 e 4, que determinam os objetivos fundamentais da República. Capte, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, vestir farda. É uma forma de discriminação que o comandante-geral da Polícia Militar ou do Bombeiro estão achando que eles podem fazer a discriminação. Artigo 5º, que assegura os direitos e garantias fundamentais. Capte, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes do país, a inviolabilidade e o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo o vedado anonimato. Inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Inciso 14º, é assegurado a todos o acesso à informação. Inciso 16º, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização. Inciso 17º, é plena liberdade de associação para fins lícitos vedada a de caráter paramilitar. Inciso 18º, a criação de associação e na forma da lei e a de cooperativas independente de autorização, sendo vedado a interferência estatal em seu funcionamento. E é isso que o comando, o corpo de bombeiro quer fazer, quer interferir no funcionamento, na condução dos trabalhos que vossa senhoria hoje conduz à frente das Cobom. Inciso 21º, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. É o que vossa senhoria fazia aqui no dia que vossa excelência veio participar de uma audiência pública. Inciso 23º, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Inciso 24, todos, são a todos assegurados independente do pagamento de taxas, a linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Infelizmente, parece que esse rol de garantias fundamentais, eu peço a assessoria da comissão que traga para mim aqui a Constituição do Estado, para que a gente deixe, deputado João Leite, isso muito bem delineado. Nós não podemos ter um policial militar, um bombeiro militar, que pelo fato de ser policial militar, venha a essa comissão prestar esclarecimento, venha peticionar ou venha reclamar de qualquer ato, fato ou omissão, imputados a órgão, agente político, servidor público, porque é assim que o artigo 73 da Constituição do Estado veio completar e veio detalhar o exercício do direito de petição. E aqui, deputado João Leite, parece que o comandante-geral do corpo de bombeiro, esqueceu desse detalhe, doutor. O artigo 73, eu já disse aqui várias vezes na tribuna dessa comissão e aqui na tribuna da Assembleia, todos os deputados dessa casa tinham que saber de qual é salteado, porque esse artigo 73 norteia a ação legislativa de todos os pares dessa casa. Artigo 73 da Constituição do Estado, que veio especificar o que é esse direito de petição previsto no artigo 5º e veio de forma não só detalhar, mas veio esclarecer o que é o direito de petição em uma audiência pública. Artigo 73 caput, a sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz. É o que só veio cobrar aqui do governador Fernando Pimentel. Parágrafo 1º, os atos das unidades administrativas dos poderes do Estado e de entidade da administração indireta se sujeitarão a controles internos exercidos de forma integrada pelo próprio poder. Inciso 2, controle externo à carga da Assembleia com auxílio do Tribunal de Contas. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Parágrafo. Inciso 3, controle direto pelo cidadão e associações representativas da comunidade mediante amplo e restrito exercício do direito de petição e representação perante órgão de qualquer poder e entidade da administração pública. Órgão de qualquer poder. A Comissão de Segurança Pública é um órgão do poder legislativo. E você veio aqui juntamente com os mesmos presidentes de entidade de classe que aqui se encontram. Lógico que um NEC bem maior. Amplo e irrestrito exercício do poder de petição. Parágrafo 2º, é direito a lei da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão. Imputáveis a órgão, agente político, lê-se governador do Estado, comandante-geral da PM, comandante-geral do bombeiro, que nos carros que ocupam são cargos de agente político. Servidor público, se não quiserem se enquadrar na condição de agente político, ou empregado público, de que tem um resultado ou possam resultar ofensa morada administrativa ao patrimônio público e aos demais interesses legítimos, coletivo ou de força. na verdade, sargento Alexandre, eu apresentei que inicialmente foi uma convocação ao corregedor e ao capitão. Mas a comissão, naquele momento, não permitiu a convocação. E para ir um pouco além, nós trouxemos aqui os ensinamentos do deputado João Leite, já que é o IPM, e esse IPM, o final dele é a Justiça Militar Estadual, trouxemos aqui os ensinamentos do doutor Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, em sua obra Direito Administrativo Militar, Teoria e Prática, terceira edição, revista atualizada e ampliada. Página 21, abre aspas. A hierarquia e a disciplina devem ser preservadas por serem princípios essenciais, básicos das corporações militares, mas os direitos e as garantias fundamentais previstos no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que devem ser assegurados a todos os cidadãos, entre parênteses, civis ou militares, brasileiros ou estrangeiros, sem qualquer decisão na busca do fortalecimento do Estado Democrático de Direito. É o juiz Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, da Justiça Militar, deputado João Leite, dizendo ao comandante-geral da PM e do Bomber, falou, olha, aquilo que nós fizemos aqui é a leitura dos direitos e garantias fundamentais. O fato de ser policial ou bombeiro militar, de estar subordinado também a um Código Penal Militar, não retira dele os direitos e garantias fundamentais. A farda não pode reduzir à cinza o direito ao exercício de petição e cidadania que tem aqui o sargento Alexandre Rodrigues. Mas eles querem, sargento Bahia, eles estão fazendo de tudo para intimidar. O tenente-coronel Domingos Sábio de Mendoza esteve agora, dia 5, na semana passada, prestando depoimento num IPM, porque foi às ruas manifestar, queimar caixão na porta do Palácio da Liberdade, em protesto pelo desvio criminoso de quase 3 bilhões de reais do IPSM, pelo não pagamento do salário em dia, por estar sendo parcelado, por ter três anos e agora serão quatro anos, sargento Bahia. Quatro anos, Cabo Coelho, que os policiais e bombeiros e os servidores da segurança pública, que os servidores públicos do Estado de Minas Gerais estarão sem a recomposição da perda inflacionária. Então foi protestar. O que o comando da PM fez? Abriu e portaria de PM em desfavor de um tenente-coronel da reserva da Polícia Militar. É isso que o governo do PT vem fazendo em Minas. Como fizeram em Ouro Preto, quando determinou a troca de choque, que jogasse gás no Cabo Coelho, no sargento Bahia, no sargento Alexandre, e nesse deputado. E abrir IPM também em desfavor desses militares. É isso que o governo do PT vem fazendo. Vem tentando impor a mordaça através de inquérito policial militar. Instrumento que nós só assistimos durante o período de exceção, ao vigor do famigerado AI-5, em pleno ano de 1969. Mas nós não vamos, sargento Bahia, Cabo Coelho, sargento Alexandre, nós não podemos ser intimidados. Nós temos que manter a nossa voz altiva, porque nós sabemos o que nós estamos defendendo. Se nós estamos indo para a rua cobrar que o governo pague o salário em dia, é dever do governador. Se nós queremos, estamos cobrando que o governador respeite e repasse o dinheiro das contribuições patronais e a do segurado, aquilo que é descontado no contra-cheque do sargento Salvin, no meu contra-cheque, enquanto segundo sargento da reserva, no seu contra-cheque, sargento Alexandre, ele tenha dever, porque o desvio é criminoso. Existe um tipo penal. É só dar uma olhadinha no artigo 315, dar a destinação de verdas públicas, destinação diferente daquelas previstas em lei. Existe o tipo penal, e eles estão desviando criminosamente. E agora nós deparamos aqui com a ausência do capitão. O capitão disse à minha assessora, à doutora Laura, que estava ali com licença médica. Com licença médica. Quando isso ocorre com praça, eles mandam a viatura na casa do policial para conferir se ele está de licença médica em casa, porque se ele estiver na rua, não pode. E eu já fiz várias audiências para combater esse tipo de perseguição, de constrangimento e de abor de autoridade. E nós estamos vivendo aqui mais um, deputado João Leite. Eu queria, deputado João Leite, pedir desculpa à vossa excelência pelo desabafo, porque eu presidia a audiência pública no dia em que o sargento Alexandre, mas era preciso dizer e esclarecer o que está acontecendo nesse Estado. O governo do PT fez uma carta compromisso com 13 promessas na área de segurança pública. 13 promessas. E nós fizemos uma análise de cada promessa daquelas. Todas elas ele fez o contrário. Todas. Chamada carta compromisso. Todas ele fez o contrário. Terra arrasada. Mas não é só na segurança. São em todas as áreas e eu tenho certeza que o poder legislativo não pode se curvar. Deputado João Leite, eu pedi isso com vossa excelência, porque vossa excelência também é autor desse requerimento. Como vossa excelência é autor também do requerimento, eu passo a vossa excelência para as suas considerações iniciais. Rapidamente, vossa excelência abordou muito bem a questão dos direitos fundamentais. Está expresso, inclusive, e pedi a Flávia aqui, nossa assessora, para imprimir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tem algo no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que é fundamental nessa conversa nossa. A ideia da Declaração Universal é que os seres humanos sejam livres de falar e crer. Todos os países civilizados são signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela vem depois da morte de 6 milhões de judeus. um mundo envergonhado se reúne para escrever uma carta para que seja garantida, para que seja protegida a liberdade do ser humano. Creio que, deputado Sargento Rodrigues, eu não vou cansá-los com leitura de artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos que embasam perfeitamente a ação de todos os representantes dos militares, a representação dos militares. Aqui na Assembleia, a gente tem falado muito, o deputado Cabo Júlio também fala muito, o deputado Sargento Rodrigues, que, quando falta a representação, aí vem uma greve. Vai para a rua, faltou a representação, a representação não foi ouvida, vocês não querem uma representação para falar, para dizer o que está acontecendo? Então, vão para as ruas. Isso aconteceu em Minas Gerais já. Quando a Comissão de Segurança Pública não abre, todos vão para a porta do presidente. Presidente, o que esse pessoal está fazendo aqui na porta? É porque não abriu a reunião da Comissão de Segurança. É onde eles são ouvidos. Ou as outras comissões da Assembleia Legislativa. Por quê? E eu quero abordar esse outro lado da questão, não apenas do Sargento Alexandre, mas de todos os outros. Eu fui ouvido já nesse IPM, não é? Eu tive a oportunidade de falar com o capitão Frederico, assim eu tenho que me prender também. Se o senhor abre um inquérito contra mim também, porque eu penso como o Sargento Alexandre. O que ele disse naquele dia, eu falei, o deputado Sargento Rodrigues, então o senhor junta a gente também aí nessa massa e leva a gente junto com esse pensamento. E disse ainda mais para ele, e o mais grave ainda, vocês estão comprometendo uma relação. O parlamento é a representação do Sargento Alexandre. Aqui é o direito dele de falar. A Casa Legislativa, a Casa Parlamentar, poder e voz do cidadão, é o slogan da Assembleia Legislativa. Poder e voz do Sargento Alexandre. E nós pensamos como ele. Bom, então, o que está acontecendo nesse momento? Fecha o parlamento? Fecha o parlamento? Fecha a representação das pessoas de Minas Gerais? As pessoas de Minas Gerais é o Sargento Alexandre também. É o Cabo Coelho, é o Sargento Bahia, é o Comandante Salvino, é a petição do advogado, das Cobom. Gente, petição, como diz o Sargento Rodrigues, começa em Gênesis, quando Deus fala com Abraão que ele destruiu Sodoma. e Abraão avança a primeira petição. Mas se tiver 50 justos lá? Não, por amor de 50 justos, eu não destruo. E se tiver 40? E foi avançando, petição para Deus. O governo do PT não aceita petição? Como é que é isso? Um representante dos bombeiros de Minas Gerais, essa corporação amada pelos mineiros, é tratada, sim, na representação do povo? Eu disse para o oficial, vocês estão comprando briga com o Sargento Alexandre, estão comprando briga conosco, com a representação do povo. O deputado Cabo Júlio vai aceitar uma coisa dessa? Eu sei que não aceita. O Sargento Rodrigues vai aceitar? Não, nós vamos para a guerra. Guerra no bom sentido, nós não vamos aceitar. Nós vamos lutar pelo Sargento Alexandre, não é só por ele, não. Qualquer do povo que entrar na Assembleia Legislativa tem o direito de petição, tem o direito de fala, ou então fecha a Assembleia Legislativa. Eu pedi para falar com o comandante do PM, o capitão Frederico, leva uma mensagem para o comandante dos bombeiros. Não entra nessa, não. Você não está brigando com o Sargento. Você está brigando com uma instituição. Está brigando com o Parlamento. O Sargento Alexandre, ele estava acobertado, protegido pelo direito de ir à Assembleia Legislativa e se manifestar. Vocês estão brigando com a Assembleia Legislativa. Estão brigando com o Parlamento de Minas Gerais. Qualquer do povo que entrar agora na Assembleia Legislativa e falar qualquer coisa, vai ser aberto um inquérito, um processo contra ele? Então fecha-se o Parlamento. Aqui é o asilo. Aqui é a proteção da população de Minas Gerais, dos representantes dos segmentos, dos servidores públicos. Ora, se aqui não pode falar, vocês estão querendo fechar o Parlamento. Isso é impossível. Não há espaço para isso mais no Brasil. Nós vamos resistir. Nós vamos resistir junto com o Sargento Alexandre e com os representantes dos militares em Minas Gerais. A briga não é mais com o Sargento Alexandre. É conosco. Nós levaremos ao presidente da Assembleia Legislativa. Levaremos as bancadas. O deputado Cabo Júlio representa uma grande bancada. É, mas eu acho que nem o Ministério Público, deputado Júlio. Somos nós. O Parlamento é um poder. E é o poder do povo. Nós não aceitamos isso. A briga é conosco agora. Os bombeiros militares ou param com isso, o comando para com isso, ou arrumou uma briga com a Assembleia Legislativa. Nós vamos proteger o direito do Sargento Alexandre e o direito da população de Minas Gerais de vir a Assembleia Legislativa livremente, ou então ninguém mais vai virar a Assembleia Legislativa. Por quê? Sai daqui com inquérito. Fala alguma coisa na Assembleia Legislativa. Abre-se o inquérito contra a pessoa. E, olha, nós estamos falando de um comandante, de um sargento. E o do povo que vem aqui? E o do povo? Se um sargento, se um comandante, se um representante é tratado assim pelo comando dos bombeiros, depois de vir a Assembleia Legislativa, deputado sargento Rodrigues, faça uma petição à vossa excelência. Vamos ao presidente da Assembleia Legislativa. Temos que cobrar do comando dos bombeiros o arquivamento desse processo. Ou então eles estão querendo fechar o parlamento de Minas Gerais e nós não aceitamos. Pela ordem. Uma palavra pela ordem. O vice-presidente da condição. Bem, pelo lugar, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Bem, eu acho o seguinte. Concordar ou discordar faz parte do processo democrático. Então, você pode ter gente contra, ter gente a favor, faz parte da democracia. Agora, perseguir, não. Eu acho que o excelente falou uma coisa muito certa. Então, o cara pode ir para a rua, lá xingar o presidente da República, pode xingar o governador, pichar a casa, mas não pode questionar algo que está sendo feito contra uma classe que ele legitimamente representa. Ainda que for só o militar, Sargento Alexandre, só o militar. Entenda, Alexandre, o que eu vou dizer. Só o militar, Sargento Alexandre. Ele não tem menos direito do que o cara que está lá na Avenida São Paulo xingando uma, xingando a favor, xingando contra. Então, pode. Mas o presidente de uma entidade de classe não pode. E aí eu acho que o fato é mais gravoso, Sargento Alexandre, porque eu acho que a condição de presidente de uma entidade de classe, e a gente tem nossas desavenças pessoais internas, é natural que tenha, mas entre nós. Aí, se cortar a legitimidade de um, amanhã pode ser o inverso. Amanhã pode virar o jogo e aí eu que está em uma entidade contra o outro governo e aí foram e falaram, não, fizeram com o Alexandre, pode fazer com você também. Então, eu acho, Alexandre, que tem dois problemas. Primeiro que eu acho que você não é menos cidadão do que qualquer pessoa que grita e xinga quem quer que seja. É o direito que você tem. O segundo que eu acho mais grave é porque você é representante de classe, é legitimamente um representante de classe. Então, você fala em nome de todo mundo que te colocou onde você está. Se você, de qualquer forma, cala o presidente de uma entidade, por mais que concorde ou discorde, e aí isso faz parte, você está calando a entidade. E calar a entidade de classe em vida é ditadura. Então, eu acho que da outra vez tentaram isso também contra você e contra o Coelho. só que esqueceram de combinar com o Ministério Público. E aí, se pegar o parecer do Ministério Público lá, foi muito claro, não houve crime, não. O outro parecer que foi tentar o mesmo IPM contra o Sr. Alexandre e o Coelho, como é que se posicionou? E eu sei que o Nego rasgou o Sendo Elegante, o nariz com a unha, porque o parecer do Ministério Público foi, não, vocês podem abrir IPM o tanto que quiser, nós entendemos que não há crime e mandaram arquivar. Então, Alexandre, eu acho que o caminho, esperamos todos que sonham, tem aqui o nosso repúdio, e eu estou falando isso claramente, concordamos e discordamos de um montão de coisas. Somos amigos, sabemos separar a amizade e a discordância política que é natural, mas nos respeitamos. E tem aqui o nosso repúdio também, e eu acho que, mais uma vez, vão dar com os burros na água. Eu acho que o lugar do debate não é aí, é aqui, vem para cá e vão para o pau. Ah, você fez isso, você fez também, sai na pancada aqui, mas a discordância política é aqui. Abrir IPM por algo que você falou e o que você falou, você não falou mentira? Se eu estivesse falando mentira, que está uma merda do jeito que está mesmo, aí tudo bem. Podemos até discordar do seu ponto de vista. Agora, imputar crime para um representante de classe que defende a sua classe, aí é um pouco demais do que eu penso. Então, espero que isso aconteça, conte comigo, nosso apoio aqui quanto a repulsa esse fato, porque aí é demais. Concordo com o montão de gente que está aqui e discordo também com o montão de gente. Mas, espera aí, o papel é institucional. João vai sair, Alexandre vai sair, Salvinho vai sair, mas o papel da entidade foi o que nos resguardou no passado. 20 anos depois, vamos voltar? Aí não, aí podemos ir embora. Está certo? Então, só para dizer a vossa, senhoria, o nosso apoio, a nossa amizade e a discordância que eu acho que não é esse papel. O confronto não é nesse campo. O confronto é político. O confronto não pode ser querer encalar alguém que está falando por uma classe. Está bom? Obrigado, presidente. A presidência passa a palavra ao ilustre presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares, o sargento Marco Antônio Bahia. O senhor é o último, sargento Alexandre, o senhor tem que estar aqui sendo sustentados por aqueles que realmente entendem a gravidade. O coronel não veio nem o capitão, mas já estou avisando aqui aos integrantes da comissão que nós estaremos marcando nova audiência pública e será marcada e remarcada dez vezes quantas forem necessárias, a não ser o dia que os demais membros da comissão resolverem aprovar o requerimento de convocação dessas autoridades. Uma vez a decisão dos membros da comissão, nós vamos convocar, mas nós vamos chamar a audiência pública quantas vezes forem necessárias. É muito grave, sargento Bahia, é muito grave. O governo do PT, eu acabei de receber aqui uma mensagem que é exatamente pelo fato do que que o sargento Alexandre estava aqui cobrando. Aqui, deputado João Leite, mensagem hoje chegou via e-mail assunto pagamento e atraso. E aqui ele vem e escreve o seguinte, e pasmem senhores e senhoras, ao final da mensagem eu achei que era um policial ou um bobeiro militar e não é. É um cidadão, é um civil que não está envergado no cargo público de policial ou bobeiro militar. Caro deputado sargento Rodrigues, mais uma vez o governo não cumpre com sua palavra. O trato era de acertar as parcelas em atraso nas seguintes datas, 28 do 2, acertou no dia 2 do 4 e 6 do 4, no dia 28 do 3 e não acertou 28 do 4. Colocaria em dia que está em atraso. Será que a palavra deste homem não vale nada? O comando da PM é conivente com isto? Os militares pagarão por isso? Está sendo descontado deles e o governo não repassou para os conveniados. Temos que pagar impostos. Toda firma quebra se não recebe. Hospitais, médicos, dentistas, toda área da saúde já está cancelando novamente o atendimento ao paciente militar por falta de não recebimento. O militar não tem culpa, pois está sendo descontado dele. O problema é este governo corrupto que não tem planejamento. Veja só, destruiu nossas Minas Gerais. Não se vê nenhuma obra do governo Pimentel. Só se vê corrupção. No meu ver, foi o pior governo que Minas já teve. É o governo de um mandato só. Caro deputado, agradeço a atenção. No mais, muito obrigado, doutor Eber Oliveira Cardoso, ortodontista. Dentista. E aí, esse é um profissional de saúde conveniado com o IPSM que presta civis na área de saúde a policiais e bombeiros militares. A mensagem chegou hoje, é o gabinete. E o que o sargento Alexandre estava cobrando? Uma das cobranças, além de salário, pagamento em dia, era o pagamento das parcelas do IPSM na audiência pública. E aí, aqui o cidadão, que não é policial militar, mas está na outra ponta também sofrendo com o desgoverno de Fernando Pimentel. Sargento Bahia, a palavra. Bom dia a todos e a todas. Quero, em nome do nosso presidente da comissão, cumprimentar os demais membros da mesa e dizer da nossa vergonha, por assim dizer, de ter aqui em Minas Gerais um governo que, infelizmente, não respeita as suas entidades de classe, seus representantes. meses passado, eu também fui ouvido no inquieto policial militar, lá juntamente onde o nosso companheiro, o tenente Coronel Mendonça, está sendo acusado de um suposto crime. E, para nós, que estamos nessa militância há exatamente 18 anos, eu estou na Aspra, juntamente com a nossa diretoria, é a primeira vez que eu participo e vejo o comando sendo submisso a um governo da forma que está sendo. Um governo que vem de esquerda, que prega uma ideologia, mas, na prática, tem outra tratativa. Para o Lula, os direitos fundamentais, já condenados em segunda instância, para os servidores públicos, o rigor de toda a lei, não é, Bahia? Infelizmente, nós estamos experimentando um momento ruim no Estado de Minas Gerais, e aí, nós estamos assistindo a isso, senhor Alexandre, os comandos sendo subsevientes desse governo para tentar sufocar as nossas representações. Mas eu digo que, se quiser abrir inquérito, se continuar a querer nos calar, nunca vai nos calar. Nós vamos estar sempre aqui denunciando aquilo que o governo não fez, que o governo está fazendo, e vou trazer aqui a notícia aqui, deputado Sainto Rodrigues. Semana passada, nós protocolamos, junto ao Ministério Público, a notícia crime contra esse governo que está surrupiando os valores destinados aos bancos que, por acaso, emprestaram dinheiro aos nossos militares, e eles estão sendo, infelizmente, negativados. Então, nós fizemos a denúncia crime contra o governador Fernando Pimentel para que ele seja processado na forma da lei, porque isso é peculato, isso é crime. O militar, hoje, infelizmente, vai tentar, na iniciativa privada, tentar comprar alguma coisa, Alexandre, e, infelizmente, está negativado. Por quê? O governo retém criminosamente as parcelas que estão sendo descontadas nos contra-cheques. Então, não vai ser esse ato de querer processar os nossos representantes, que, constitucionalmente, são legítimos para representar, que vai sufocar nossa voz. Nós vamos continuar a denunciar, e digo mais uma vez, se Deus quiser, esse será o último ano de governo em Minas Gerais desse partido. Nós que temos uma militância na entidade clássica, nós não podemos suportar essa forma de desgoverno que tem em Minas Gerais. Nós tivemos, no passado, muitas lutas implementadas para tentar melhorar o nosso padrão minoratório, reconhecer a nossa instituição como instituição que deve ser respeitada, mas estamos vendo aqui, com esse governo, justamente tentar acabar tudo que é aquilo que a gente conquistou ao longo dos últimos 18 anos. Então, não vai ser o IPM, não vai ser a sindicância, não vai ser qualquer tipo de procedimento intimidatório que nós vamos nos calar. digo que, se você quiser, nós seremos sua testemunha nesse inquérito, concordo com o que você falou naquele dia, nós temos que estar atentos e deixando claro para os nossos associados, nossos militares, que nós somos os reais defensores das nossas categorias. Nós não podemos deixar um governo ou um comando tentar nos calar. Essa forma, excusa que o governo tem de tentar macular as nossas representações, seja nesses fake news que tem tentado destruir as nossas imagens, mas digo que pode continuar, que nós vamos continuar aqui na nossa luta, nós não vamos aliviar nenhum momento para esse governo. Essa guerra, Alexandre, só vai acabar no dia 7 de outubro quando esse governo estiver fora desse comando do Estado de Minas Gerais. Digo que vou fazer campanha contra esse governo, vou estar trabalhando contra, porque infelizmente Minas Gerais merece um governador melhor, Minas Gerais na sua história infelizmente maculou com esse atual governo. Eu digo que nós estamos aqui passando esse momento de sufoco, mas as nossas entidades de classe vão continuar a lutar, seja com esse governo, seja contra quem quer que seja, mas não vai ser um ato vil desse de tentar sufocar a nossa fala, que vai deixar a gente amecer desse governo. Então, meu amigo, eu estou aqui pronto e de pé nessa luta que você está implementando, e se quiser mais uma vez, eu estou lá, a sua defesa, pode colocar meu nome para estar mais uma vez colocando nossa associação, que tem 50 anos de militância, 50 anos de luta, para defender o legítimo direito de representar sua classe. Muito obrigado e bom dia a todos e conto conosco. Obrigado, sargento Marco Antônio Bahia. Passamos a palavra ao cabo Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais, que também tem sido perseguido pelo governo do PT. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de estar agradecendo aqui ao deputado Sargento Rodrigues por ter feito o convite, em especial ao nosso deputado João Leite, meu deputado. Esses três anos e quatro meses desse governo aí, lógico que eu acompanho a luta do senhor aqui em prol da segurança pública, mas nesses três anos e quatro meses o senhor destacou, o senhor mostrou um defensor nato de todo servidor público e eu estou aqui em especial agradecendo pela segurança pública. O senhor esteve presente lá na cesta companhia quando os militares estavam ultrapassando suas horas de trabalho, juntamente com o deputado Sargento Rodrigues. O senhor esteve presente no hospital militar, lutando lá em defesa do Instituto de Previdência. O senhor esteve é presente também junto com nós lá no IPSM em defesa da segurança pública e agora em defesa também das associações que o Alexandre não é o Alexandre, é o caso Alexandre, porque nós não podemos aceitar isso, porque eu sou militante no Centro Social de Cabo Soldado há 12 anos, diretamente como presidente lá no Centro Social de Cabo Soldado e nós estamos nessa luta em defesa da nossa categoria. E agora com relação ao governo, eu nunca vi um governo tão incoerente no Estado de Minas Gerais como esse governo que aí está. Hoje de manhã o pessoal que acompanhou pelo MGTV teve a oportunidade de ver o governo ele inaugurando o museu lá no DOPS. E aquele museu lá do DOPS sobre direitos humanos estava falando sobre o ressarcimento mesmo da comunicação, da expressão e agora nós, o Alexandre está aqui pelo fato dele estar sendo ressarcido pelo direito de poder se manifestar. Nós íamos ali no DOPS quando o tio manhã estava falando sobre aquela situação ali, o DOPS era uma delegacia de repreensão e ali o que se tratava ali era de várias pessoas também que tinham cometido delito. Tinha vários que estavam detidos ali por assaltar banco, vários manifestos que foram feitos ali, que foram detidos ali no DOPS ali, é por realmente ter cometido, sim. Vários companheiros, Alexandre, que foi, que naquela época se manifestavam, manifestavam diferente eu mesmo participei no Pelópolis do primeiro batalhão quando nós protegíamos na década de 80 os bancos aqui no centro de Belo Horizonte, onde que várias pessoas ali se manifestavam e apedrejando e quebrando aquelas as portas de vidro de banco, aquilo ali estava tendo uma manifestação que ela deveria de ter pegado o pessoal e levado para o DOPS e prendido o pessoal, porque a manifestação que estava acontecendo ali era uma manifestação que ela saía fora do controle da segurança pública do Estado. Quando se vem aqui para a Assembleia Legislativa, igual Alexandre, se manifestar, igual Cabo Coelho, Bahia, e procurar os nossos direitos, nós estamos procurando na Casa do Povo. Nós estamos querendo reconhecimento do povo mineiro, porque nós defendemos a nossa categoria acima de ideologias partidárias, acima de tudo, porque nós trabalhamos com essa categoria para defender a segurança pública, assim como a educação tem o pessoal dela para defender ela, assim como a saúde tem os seus dirigentes para defendê-los, mas nós não podemos aceitar de maneira alguma que essa incoerência de quando se está colocando um departamento do DOPS lá, ainda falando DOPS, que a Comissão de Direitos Humanos que vai trabalhar no DOPS ali, ela vai tratar desse assunto com relação a esse ressuscimento de manifestar esse governador, ao mesmo tempo que acontece isso, ele vem criar uma ditadura em cima de nós aqui, dos representantes da segurança pública. nós não vamos aceitar isso de maneira alguma, porque isso sim que está acontecendo aqui é ditadura, porque nós não estamos manifestando, assaltando o banco, nós não somos guerrilheiros, nós estamos defendendo o direito nosso da segurança pública dentro do Estado de Minas Gerais, e a segurança pública dentro do Estado de Minas Gerais, nós vamos querer todos os nossos direitos que foram tirados pelo atual governo, porque tudo que nós temos hoje, nós agradecemos muito ao governo passado que esteve aqui presente, toda a manifestação que nós fizemos com relação ao governo passado, nós estamos respeitados nessa casa, respeitados pelo governo, e atendidos, porque era justo, porque nós estávamos defendendo, era pai de famílias. Agora nós estamos olhando aqui, o Alexandre, em IPM, como se fosse criminoso, é sim, criminoso, qual o crime que o Alexandre cometeu de vir defender a categoria que eu também faço parte, o Alexandre estava aqui me defendendo, eu quando eu fui em Ouro Preto, eu fui manifestar lá, em Ouro Preto, Alexandre, juntamente com você, com o Bahia, com o deputado Sandro Rodrigues, porque nós não achávamos justo, nós trabalhávamos 50 dias para receber 30, nós não podemos aceitar isso, e aí IPM em cima de nós, eu sou testemunha, fui chamado agora para ser testemunha do coronel, do tenente coronel Mendonça, pelo fato dele estar manifestando contra um desvio de 2 bilhões e 830 milhões do nosso Instituto de Previdência. 889. A correção aqui é 2 bilhões e 889 milhões. Obrigado, deputado. agora eu não posso aceitar que essa, esse governo venha me colocar como testemunha lá para me perguntar de onde que eu tirei esses números. Esses números foi o coronel Vinícius que passou para nós, passou, não foi nem para o Cabo Coelhão, passou para a Comissão de Segurança Pública. eu não posso aceitar que nós sim fomos ridicularizados quando nós levamos uma faixa lá cobrando 650 milhões que foi passado para nós, que era o dinheiro que tinha em caixa desviado pelo governador do Estado atual, aonde que esse dinheiro ele foi usado não sei aonde, porque é um dinheiro da caixa do Instituto de Previdência. O coronel não foi usado, porque os hospitais, o setor conveniado está cobrando e não tem dinheiro até nesse momento ainda para colocar em dia o nosso Instituto de Previdência. Agora, é um absurdo o que está acontecendo. Quando eles me perguntaram, deputado Sargento Rodrigues, lá, a respeito se o, qual que seria que se o coronel, o tenente coronel Mendonça, uma das perguntas foi feita para mim, deputado João Leite, se o coronel Mendonça, ele pertencia à incoerência a alguma associação, porque ele estava ali falando, foi passada a palavra para ele, lá fora, a qual associação que ele representava, eu disse que nenhuma, ele representava, sabe quem, a todos os assegurados do Instituto de Previdência, porque ele é assegurado e esse dinheiro que foi desviado é dele também. Então, foi uma incoerência total como que eles podem estar tratando com o Alexandre, companheiro nosso, militante aqui, dependendo da categoria, tratando como que o Alexandre ele não tem a legitimidade para estar aqui cobrando e falando. mas na hora que se me pergunta, quando me pergunta como testemunha, vem querer saber se o tenente Coronel Mendonça pertencia a alguma associação. Ué, se ele pertencesse, ele poderia falar? Não, não poderia, da mesma maneira que o Alexandre não pode falar, que o Cabo Coelho também disse manifestar em Ouro Preto não pôde, que o Bahia não pôde. Então, como que é? O governo, na verdade, ele está tratando a segurança pública, o servidor público, a saúde, a educação e a segurança é de uma maneira assim como se pudesse tratar desse servidor da maneira que ele bem quisesse e da forma que ele entende que fosse melhor. Eu falo isso porque o meu salário está dividido, os meus direitos estão sendo retirados, o meu instituto de previdência, ele foi, teve um desvio bilionário, o que mais que acontece hoje dentro do, da segurança pública para que o nosso pessoal possa acordar? E quem que tem que falar? Imagina que o senhor Alexandre como presidente da ASCOBOM de uma associação representativa dos servidores da segurança pública, ele não pode se manifestar, ele não pode falar, então imagina se o servidor da segurança pública ele for manifestar, o que que vai acontecer com ele? É IPM? Não, deve ser até exclusão sumária, rapidamente exclui ele, porque se o Alexandre, ele que está legitimado a estar representando a segurança pública, ele não vai poder falar, o Cabo Coelho não vai poder se manifestar, é um engano, engano do governador, engano dos coronéis que hoje estão à frente da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, se acham, o Centro Social de Cabo Soldado é uma instituição privada que defende o interesse de seus associados, nós jamais vamos calar perante a governo, comandante, geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, nós sempre vamos colocar as opiniões aqui, e aquilo que for tratado diferente à segurança pública, nós vamos estar cobrando. E, Alexandre, nós não podemos nos abater em momento algum, nós estamos no caminho certo das nossas lutas, nós somos militantes em defesa da segurança pública, assim como tem os militantes em defesa da educação, como tem os militantes em defesa da saúde, e junto, todos nós do Estado, nós sabemos o que nós queremos para os servidores públicos, e o que é bom para os servidores públicos? É bom para a sociedade mineira, é bom para o cidadão mineiro, porque nós é que dependemos da sociedade, nós, a segurança pública, dependemos da sociedade no dia a dia. A saúde, ela protege também a sociedade do dia a dia, e a educação educa a sociedade. O governador, em três anos e quatro meses que está aí, ele não olhou para o cidadão, porque se ele não olhou para o servidor público, ele não está protegendo a sociedade, porque é nós que fazemos o trabalho para a sociedade, e nós não somos mercenários, nós queremos aquilo que é de direito, todos nós estamos querendo é o quê? Hoje nós estamos aqui, além de estar defendendo o Alexandre, eu quero que quem está nos ouvindo entenda que essas manifestações nossas, é porque o nosso salário, ele está parcelado, nós estamos trabalhando, 50 dias para receber 30, porque o governo desse estado, ele faliu o Instituto de Previdência dos militares, nós temos que mostrar isso para a sociedade, porque o caso não é o Alexandre, o caso é o que está acontecendo com todo o servidor público do estado, e a segurança pública, os professores estavam em manifesto de paralisação, há quantos dias vai ir? Há 30 dias que a educação está de greve, e se aparecer o militante da educação, ele também está errado em falar, em cobrar, nós não, nós estamos aqui, nós vamos colocar a nossa palavra, nós sempre vamos estar questionando e querendo saber aonde que está o dinheiro da Previdência dos militares, nós vamos estar aqui cobrando, assim como a educação faz o papel dela, a saúde o papel dela, a segurança pública faz seu papel, e jamais, deputado, nós vamos ser subjulgados, jamais nós vamos enjoelhar para esses governos com ideologias falsas que vêm para dentro do nosso estado, nós vamos ajudar a construir o estado de Minas Gerais, juntamente com governadores e governantes que aqui vão passar, que tem compromisso com o cidadão mineiro, com a educação, com a saúde e com a segurança pública. Muito obrigado, deputado, por a oportunidade, nós podemos estar aqui expressando o apoio ao Alexandre em nome do Centro Social de Cabo e Soldado, ele pode contar com nós, que nós também estamos nessa situação juntos. Muito obrigado a todos vocês aí. Agradecemos as palavras do cabo Álvaro Rodrigues Coelho, cabo Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Minas Gerais. A presidência registra e agradece a presença aqui conosco, a mesa dos trabalhos, a presença do vereador Joel da Guadalupe, também presidente da Câmara Municipal da cidade de Itajubá, que certamente vai levar um abraço caloroso a pedido desse deputado ao nosso e também dos presidentes de associações, ao vereador Sargento Pereira, da cidade também de Itajubá. Então, presidente, fica aí o nosso pedido para que o senhor leve essa abraça. Vou passar a palavra agora ao senhor Alexandre Rodrigues, presidente da ASCOBOR, Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Nesse momento, eu gostaria de agradecer ao sargento Rodrigues, deputado, presidente dessa comissão que tão logo tomou conhecimento dos fatos do ocorrido, desse abuso de poder por parte do comando do bombeiro, pediu que fosse realizada essa audiência para esclarecer os fatos e convocou, convocou todos os integrantes, os envolvidos nesse processo, mas, infelizmente, o alto comando, mais uma vez, aí eu vou dizer com todas as palavras, como presidente de entidade de classe, como cidadão, que se acovardou, deveria estar aqui dando um exemplo para todos os seus subordinados, porque é assim que a gente aprende lá na academia, no curso de soldado, no curso de cabo, sargento, oficiais, que nós devemos respeitar todas as nossas instituições, principalmente essa casa que representa o povo, representa todas as categorias, aqui você se sente, principalmente nessa comissão, você sente liberdade para falar tudo aquilo que você está engasgado. Então, agradeço ao novo deputado, sargento Rodrigues, que tem brilhantemente representado a nossa categoria de militares do Estado de Minas Gerais, quero agradecer também ao novo deputado, João Leite, que nesses três anos de convivência, nós podemos também atestar o quanto tem se dedicado em prol da segurança pública, tem sido um deputado leal e muito carismático, e eu quero deixar bem claro ao deputado que estou muito satisfeito com a sua atuação nessa comissão, que tem nos defendido de forma brilhante. Bom, senhores, quando eu entrei no Corpo de Bombeiros em 1995, lá no Corpo de Bombeiros, na época, a PM ainda administrava o bombeiro, eu, como recruta, como soldado, como cabo, como sargento, trabalhei no resgate, trabalhei no socorro, trabalhei na prevenção do Corpo de Bombeiros, trabalhei no 193, trabalhei em vários, até no Serviço de Inteligência do Bombeiro, eu tive o prazer de passar, e nunca recebi uma comunicação disciplinar ou uma advertência por insubordinação ou por qualquer motivo que pudesse diminuir os meus superiores hierárquicos. Pelo contrário, sempre fui um militar muito dedicado, e depois, em 2000, nós iniciamos essa missão que era constituir uma associação para o Corpo de Bombeiros a pedido do Coronel Zé Maria, que na ocasião era comandante-geral do Bombeiro, o primeiro comandante pós-separação da PM. Então, nós assumimos essa missão, essa responsabilidade de coração aberto, até porque, nessa pessoa do Sargento Alexandre, existe muita sede de justiça. Eu gostaria também de lembrar que, logo quando iniciou as campanhas para governo do Estado de Minas, fui convidado pelo Cabo Júlio, que também é deputado nessa casa, nessa comissão, para que nós pudéssemos apoiar o Fernando Pimentel como governador. E ele nos levou até ao governador, e o governador, na ocasião, fez uma série de promessas para nós, pedindo, não só às comuns, mas às demais entidades de classe, que o apoiasse, ele teria feito uma lista com mais de 13 propostas de melhoria, não só para os militares, mas também para a sociedade, porque, quando você investe na segurança pública, quem ganha com isso é a sociedade. Então, me empenhei diante das promessas do governador, diante do seu carisma, me empenhei na sua campanha, fui cabo eleitoral, carreguei, sim, a bandeira do governador, na intenção de termos uma melhoria na segurança pública. Pois bem, o senhor governador ganhou a eleição, ele ganhou a eleição, infelizmente, para nós, ainda no primeiro ano de governo, nós percebemos que aquelas promessas feitas para a nossa categoria não passavam de falácias, de mentiras. O governador, além de não cumprir nenhuma de suas promessas, ainda começou a tentar tirar de nós os benefícios que nós conquistamos desde 1997, com duras lutas, que o sargento Rodrigues, o próprio Cabo Júlio, que faz parte também dessa comissão, eles fizeram parte disso, juntamente com as entidades de classe. Foi uma luta muito grande até aqui para conquistarmos, e não estou me dizendo em privilégios, em benefícios que trazem privilégios diferenciados aos militares, não. foram feitas justiças. O militar tinha vergonha de chegar em uma loja e ver lá escrito na parede, aqui nós não vendemos para policiais militares, porque o salário nosso era um salário de fome, era um salário de miséria. E, graças a Deus, com alguns militares, alguns militares que tiveram coragem, através das entidades de classe, alguns militares que tiveram coragem sem participar de entidade de classe, colocar a sua cara à frente, que foi o caso do sargento Rodrigues, o próprio Cabo Júlio, e conseguiu virar a mesa, conseguiu mudar a nossa história, conseguiu dar voz para a nossa categoria através desse parlamento. Infelizmente, isso para alguns comandantes, e eu não vou generalizar, porque nós temos alguns comandantes que nós temos que tirar o chapéu, e eu deixo aqui uma lembrança, que o coronel Renato, o coronel Santana, que foram comandantes que têm o meu respeito, que têm a minha consideração, porque foram comandantes de verdade, respeitar os seus subordinados, respeitar os seus superiores, no caso, o próprio governo, e resolveu boa parte dos nossos problemas. Mas, infelizmente, como eu disse aos senhores, nós fomos enganados, fomos enganados por esse governador, que eu digo que o ato dele foi de esterionato político, de nos prometer tudo aquilo que ele sabia que não iria fazer. E não é só porque não poderia fazer, porque não queria fazer, porque, uma coisa, o governo não conseguiu cumprir com as suas promessas, e outra, é ele, além de não cumprir as suas promessas, ainda tentar tirar o pouco que nós conquistamos. Foi muito difícil. Eu, quando... Eu estou sendo aqui processado nesse inquérito policial militar, por ter chamado os dois comandantes e o governador de covardes. Bom, eu entendo que o que o governador fez comigo foi covardia, de pedir para que eu estivesse à frente de uma entidade, pedindo voto para ele, e que ele iria realizar todas aquelas promessas, e, se puder, faria até um pouco mais, e, na verdade, ele estava sabotando, mudando, sabotando e não cumprindo com aquilo que ele disse que faria caso ele ganhasse a eleição. Então, eu me senti traído pelo governador, e, para mim, isso é um ato de covardia. O homem não pode ter duas palavras, principalmente o homem público. Eu entendo que eu fiz toda a minha força e pedi a todas as pessoas que eu conhecia e as que eu não conhecia que votassem no governador. E essas mesmas pessoas me cobram isso. Pô, Alexandre, nós votamos no Fernando Pimentel a seu pedido. E aí, olha o desastre que está acontecendo no Estado de Minas Gerais. Então, eu, como presidente de entidade de classe, eu me vejo não só no direito, mas na responsabilidade e no dever de tentar, pelo menos, menizar ou reverter esse quadro. E é lutar contra tudo e contra todos aqueles que se levantam contra a nossa categoria, porque nós sabemos, nós, policiais, bombeiros militares, sabemos o quanto que nós somos abandonados pelo poder público, o quanto nós somos desconsiderados pela mídia, o quanto que nós somos rejeitados pela sociedade. Então, se nós não nos unirmos para que nós possamos cumprir a nossa missão, a sociedade é que perde com isso. Então, eu me vi, sim, no dever de falar a verdade. Eu não me arrependo de nada do que eu disse naquela audiência, porque eu tenho consciência do que eu falei, falei, foi a verdade. É uma covardia o que estão fazendo. e eu lembro na ocasião que também eu falei sobre isso pela uma reportagem cedida pelo governador dizendo que o indício de criminalidade no Brasil, em Minas Gerais, teria caído. Isso é uma mentira, gente. Nunca houve, em mandato nenhum, que eu me lembro nesses quase 30 anos de polícia, de bombeiro, uma situação idêntica a essa. Nós estamos vivendo um momento em que o próprio comando, ao invés de proteger os seus comandados, está entregando eles para a boca dos lobos. Eu chamei o comando do bombeiro e da PM de covarde principalmente por essa situação em que os militares estão no interior sem armamento, sem equipamento adequado, com coletes vencidos, enfrentando assaltantes de banco escopeta, quadrilhas com 30, 40 emeliantes. Isso é covardia deixar policiais, um ou dois policiais, trancados dentro do quartel sem poder sair. Um policial. Um policial, como diz o deputado. Isso é covardia. jamais quis aqui ofender as pessoas, tanto do comando do bombeiro como do comando da PM e do próprio governador, mas eu nunca vou deixar de dizer o que eu penso e nunca vou deixar de dizer a verdade. Doe a quem doer. Podem ser os meus amigos, podem ser os meus pares, mas eu vou sempre dizer a verdade, porque essa é a minha responsabilidade quanto presidente de entidade de classe representativa dessa categoria policial e bombeiro militar. Então, esse é o meu grande desafio, é fazer a minha obrigação. Então, senhores, eu deixo claro aqui que eu fiquei muito revoltado, sim, com essa atitude do comando do bombeiro de aceitar uma denúncia dessa, uma denúncia infundada, no sentido de querer intimidar as entidades de classe. Eu não estou aqui só preocupado comigo, de estar respondendo o inquérito, que não é o primeiro e provavelmente não será o último, mas eu estou preocupado com o direito dos militares que estão lá na ponta de ter alguém ou ter entidades de classe que possam representar. Eu lembro uma ocasião aqui, ainda neste governo, comandado pelo coronel Bianchini e também pelo coronel Elbert Figueroa, que era chefe do gabinete militar, houve cinco convocações aqui de abuso de poder para oficiais que jogou spray de pimenta em nós lá em Ouro Preto e eles não vieram. E depois de muita insistência, o coronel Bianchini, que não foi a pessoa convocada, veio aqui representando quatro ou cinco oficiais que deveriam estar aqui, mas não vieram fazer o seu dever cívico e também o seu dever como servidor público, atendendo o pedido dessa casa. Ele veio aqui representando esses militares com 17 coronéis da ativa, dizendo ele que eles vieram aqui para dar apoio ao coronel Bianchini, sendo que ele nem foi convocado para essa reunião. Para dar esclarecimento, nós queríamos ouvir os oficiais que estavam lá em Ouro Preto naquele dia, que eles, sim, cometeram abuso de poder, mas não tiveram a coragem e a hombridade de vir aqui responder pelos seus atos. Isso é covardia. Então, se esse comando, se esse governo acha que vai nos intimidar abrindo inquérito policial ou militar, eu volto a dizer que não é o primeiro e provavelmente não será o último, porque, enquanto eu for presidente da Ascobon, eu vou exercer o meu direito de defender a minha categoria custe o que custar. E, diante desses abusos que estão ocorrendo por parte do comando do bombeiro, do comando da PM e do próprio governo, eu vou até as últimas consequências. Onde a lei me permitir, eu vou para poder responsabilizar esses militares que utilizam da máquina para fazer as suas vinganças pessoais. Eu entendo que não só eu, que estava do lado do governo e preferi sair, porque eu percebi que o governo ia na contramão, eu entendi que os meus comandantes também teriam que ter essa atitude em prol de uma instituição maior, de um dever maior, que é a própria polícia militar, o próprio corpo de bombeiros, em prol da própria categoria, mas não, infelizmente, os nossos comandantes preferiram ser partidários, mesmo com um governo cheio de deficiência, lesando o cidadão mineiro, lesando os servidores públicos, eles preferem estar lá, defendendo o governo com unhas e dentes, inclusive defendendo o partido político. Hoje nós estamos vendo aí, essa é a minha opinião pessoal, mas é uma visão que eu tenho tido, eu vejo o próprio comando manipulando e sabotando de maneira em querer tirar o poder das nossas lideranças, que representa a base da polícia militar e do corpo de bombeiros. Estão lançando para todo lado de Minas Gerais coronéis oficiais para serem candidatos a deputados estaduais e federais. Não é para ganhar a eleição, não, senhores. Não é para que eles ganhem as eleições, não, é para que tirem votos dos nossos deputados, para que os nossos votos não consigam continuar nos defendendo aqui. É por isso que esse comando tem lançado vários nomes para que sejam candidatos, para enfraquecer a base da polícia militar, a base da segurança pública, que são as entidades de classe, os sindicatos e os nossos deputados. Então, eu deixo como alerta a todos os companheiros, até porque nós estamos sendo gravados aqui, nós vamos replicar isso aqui para todo mundo assistir, fiquem atentos, fiquem atentos, porque o inimigo está manipulando para acabar com as nossas lideranças, para que a gente não tenha poder para vir aqui reivindicar. imagine só se essa comissão de segurança pública fosse liderada hoje pelo PT. Imagine o que já teria acontecido com a gente. Nós já teríamos perdido o nosso Instituto de Previdência e unificado com o Ipseng, que está pior do que o SUS. Nós já teríamos perdido vários benefícios que nós conquistamos desde 1997 a duras penas. Então, senhores, fiquem atentos, porque, infelizmente, nós dormimos com o inimigo. O inimigo está dentro da nossa casa. Infelizmente, não era para ser assim. Esperávamos mais dos nossos comandantes, porque eles são militares, são pessoas que começaram desde lá de cadete e hoje são coronéis e conhecem todas as dificuldades que passam praça dentro do quartel. Mas, infelizmente, muitos conseguem olhar só para os seus umbigos. Então, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, eu agradeço mais uma vez aqui aos senhores por me dar voz mais uma vez. E eu estou aqui hoje na qualidade de presidente das Cobom. Deixar isso muito claro. O dia que eu não quiser mais afrontar todos aqueles que se levantam contra a nossa categoria, eu dou baixa das Cobom e vou trabalhar no quartel. Mas, enquanto eu estiver em frente a essa instituição, juntamente com a ASPRO, o Clube de Cabo Soldado e as demais entidades, nós vamos lutar sim. E nada vai nos intimidar. não não estou preocupado com o inquérito policial militar, até porque eu tenho a convicção que tudo que eu fiz e tudo que eu disse, disse a verdade e fiz na melhor das intenções, porque, infelizmente, os nossos comandantes abandonaram as nossas instituições em nome de partidos políticos. Então, deputado, muito obrigado a vocês e todas as convocações que vocês fizerem aqui podem contar com o sargento Alexandre, presidente da ASCOBOM, pode contar com a nossa instituição, pode contar com a nossa rede gerais de comunicação, que também está a serviço da sociedade, podem contar com a gente. Nós não vamos deixar o inimigo vencer e nada vai nos intimidar. agradecemos ao sargento Alexandre e indagamos ao sargento Salvi, se deseja fazer uso da palavra. O senhor tem a palavra. Bom, bom dia a todos, cumprimento os presidentes aqui presentes, os convidados, cumprimentando a pessoa do deputado sargento Rodrigues, presidente da comissão, também o deputado João Leite, um guerreiro que está sempre se mostrando aguerrido na nossa causa, lutando, ombriando com o sargento Rodrigues. Eu vou fazer um preâmbulo inicial dizendo que a sociedade brasileira estava caminhando para um precipício. Eu digo estava caminhando porque nos últimos acontecimentos a gente percebe que a sociedade brasileira acordou e estão tomando providências indo às ruas lutar pelos seus direitos. Da mesma forma, eu quero dizer que a sociedade mineira já está no precipício desde três anos atrás quando iniciou o governo do senhor Fernando Pimentel. Nós já estamos no precipício. Queria dizer para todos que eu tenho orgulho de ser diretor da OSCOBOM onde o nosso presidente, sargento Alexandre Rodrigues, está sendo acometido de um IPM por ter participado da audiência pública, onde imputo a ele os dizeres que comandante-geral da PM do bombeiro foram covardes em estar vestindo a camisa do governo e contra a classe. Quero dizer aqueles que impetraram isso que covardia é um substantivo feminino. Um substantivo feminino que quer dizer covardia é o comportamento que tem ausência de coragem. É um substantivo que diz que violência contra os mais fracos é covardia. Se aqueles que imputaram isso ao presidente sargento Rodrigues aliás ao presidente Alexandre Rodrigues na sua denúncia aqui na Casa do Povo onde a casa em que ele como representante de uma classe veio falar a favor da classe veio falar aquilo que a classe pensa conotando que o ato do governo e dos comandantes é um ato covarde eu entendo também que a parte mais fraca é a classe o governo é a parte mais forte se tudo o que foi prometido ao contrário não foi cumprido e nós estamos na mazela que estamos hoje com salários parcelados com direitos tolidos perdendo direitos reposição salarial que não aconteceu data base que não foi respeitada se isso não é covardia com a nossa classe tem que se inventar um outro nome porque eu ontem deputado sargento Rodrigues ontem eu fui na Copen que fazia um empréstimo eu assustei com o número de militares que estavam lá fazendo empréstimo eu não pude ficar lá eu não pude eu ia ficar lá por mais de duas horas porque a fila ela é grande e veja bem isso aí numa cooperativa de crédito que é voltada para a nossa classe hoje muitas entidades financeiras não estão mais aceitando pedido de empréstimo de militares eu quero dizer que qual condição que o militar tem de prestar um bom serviço à sociedade se na casa dele está faltando proventos se ele não está tendo atendimento na área de saúde se ele não está conseguindo pagar suas contas em dia e aí eu vejo que isso é grave eu vejo que um ato covarde está nos submetendo a isso então eu quero também dignificar a atitude do nosso presidente e também dignificar a atitude dos deputados que lutam pelo bem social e pelos direitos da nossa classe porque a grande maioria dos deputados que a gente tem visto aqui principalmente da base aliada do governo estão a serviço do governo eu agradeço a oportunidade de estar aqui e chamo essa classe nossa os novos policiais que não passaram pelas mazelas que nós já passamos que hoje eles veem uma polícia modelada uma polícia nova porém uma polícia que está perdendo conquistas perdendo direitos e amanhã novos líderes terão que ser feitos para lutar pela nossa classe porque estão querendo calar as nossas lideranças o sargento Bahia o sargento Coelho o sargento Rodrigues ainda são aqueles que lutam pela classe porque outros presidentes já se aliaram ao governo outros presidentes de outras associações já não lutam mais haja vista que uma comissão de segurança pública está aqui a audiência em andamento e a gente não vê lideranças lideranças que deviam estar aqui lutando pelo direito de seus representados aqui o Alexandre o Bahia o Coelho tem a obrigação de estar representando a classe porque atrás deles tem mais de 35 mil associados esperando que eles façam isso e eu vejo que tem feito com qualidade então essa moçada nova que está na polícia e abram os olhos porque os nossos direitos estão se perdendo e graças a Deus que como tem o ditado que não há mal que dure para sempre nem bem que nunca se acabe eleição está vindo por aí e teremos o poder do voto mas eu deixo aqui um ditado que está muito atual qual polícia que vocês querem para o futuro qual polícia que vocês querem para o futuro de Minas Gerais essa polícia que está perdendo seus direitos que estão tendo estão sendo amordaçados pelo comando pelo governo nós da Ascobon impetramos na justiça federal e fizemos a sustentação oral no final do ano passado da DPF 475 que trata de revisão do artigo 166 do código penal onde a gente está vendo militares aí que ao se manifestarem ou partilharem alguns comentários em facebook em whatsapp em rede social estão sendo perseguidos transferidos e isso é uma amordaça nós como entidade representativa de classe não estamos alheia a isso nós estamos lutando pelo direito do militar bombeiro e da PM e não é com esse gesto de perseguição eu digo perseguição porque já são três IPMs contra o presidente da Ascobon nós não vamos calar nós vamos lutar até o fim e é digno a atitude do presidente que ele está informando o IPM quer dizer que ele está lutando pela classe ele não está calado ele teve a coragem de vir aqui posicionar e vai ser sempre assim eu entendo que a outra parte que é mais forte vai perseguir aqueles que levantarem contra os atos abusivos os atos de covardia que afloram a nossa sociedade mineira e principalmente acometem a nossa classe obrigado agradecemos ao sargento Salvin vice-presidente da Ascobon eu quero finalizando aqui deputado João Leite de dizer o seguinte o sargento Alexandre já havia dito mas as palavras não são dele são nossas o comandante geral da PM e o comandante geral do bombeiro são covardes mas não são só covardes são omissos e coniventes com todo o desmonte da segurança pública deste atual governo e a omissão e a conivência por parte do comandante geral da PM ainda é maior porque a lei 10.366 barra 90 sargento Bahia que trata do nosso instituto de previdência que delineou ali as ações as atribuições as competências diz que o comandante geral da polícia militar é o presidente do conselho de administração do IPSM e o que ele tem feito calado você não ouve uma única voz você não tem não percebe não conhece uma única ação concreta do atual comandante geral da polícia militar na defesa do IPSM eu falo isso porque a gente vem acompanhando de perto o desvio hoje e aqui eu quero deixar claro referendando as palavras do Cabo Coelho o desvio hoje pelo que me consta já deve ter passado dos 3 bilhões porque quando nós estivemos lá a Bahia eu, você o sargento Alexandre o Cabo Coelho o subtenente Gonzaga o sargento Salvin o tenente coronel Domingos Sávio de Mendonça fazendo a visita no dia 5 de fevereiro com a comissão de segurança pública ao IPSM o diretor-geral do IPSM o coronel Vinícius Rodrigues nos trouxe a planilha naquele momento o desvio era da ordem de 2 bilhões 889 milhões mas isso foi dia 5 de fevereiro já se passaram mais de dois meses e eles continuam sem pagar nada então passa de 3 bilhões hoje passa de 3 bilhões o desvio criminoso é bom que se deixe claro e o comandante-geral da polícia militar o comandante-geral do corpo de bobeiro além de covardes em tentar intimidar e perseguir aqueles que estão realmente defendendo porque é para isso que são carreiristas que pensou a vida inteira na carreira pessoal e não na instituição eles além de covardes são omissos e coniventes com a prática delituosa por parte do governo do estado omissos e coniventes a omissão porque tem dever de cobrar e a conivência é porque está havendo acontecer não toma nenhuma providência pelo contrário assiste passivamente e certamente devem estar é auxiliando como fazer eu quero deputado João Leite dizer o seguinte eu tenho falado isso vossa excelência não tenho talvez ouvido muitas vezes que eu falo isso muito nas reuniões do interior que eu tenho com o pessoal da segurança pública mas já para o sargento Bahia o sargento Alexandre o sargento Salvinho o cabo Coelho e eu tenho cobrado isso muito do subtenente Gonzaga muito uma postura mais contundente dele em relação ao comando da polícia são por esses motivos sargento Bahia são por esses motivos que eu cobro porque a abertura desse IPM para o par do bombeiro teve a influência direta do seu coronel André Leão porque nós sabemos como é que funciona e o coronel André Leão é o chefe do estado maior da PM ele vai lá e fala por quê porque nós sabemos o que está acontecendo por isso que eu tenho cobrado do nosso deputado federal nesse sentido para cobrar porque o que está acontecendo aqui no estado muitas vezes ele passa desapercebido porque está lá na câmara o mais grave de tudo isso sargento Bahia é o alinhamento ideológico partidário por parte do comando do bobeiro e da PM e por que o alinhamento ideológico é tão grave que nunca na história da polícia militar deputado John Leite aconteceu o alinhamento ideológico partidário porque as instituições são carreiras típicas de estado são permanentes a PM tem 242 anos é só fazer as contas aí vai completar agora em junho 243 ela é de 9 de junho de 1775 a criação da PM governos são transitórios ele tem início e fim e eu volto a falar sargento Bahia porque o mais grave é o alinhamento ideológico partidário nós vivemos agora esse final de semana o exemplo claro cristalino da gravidade disso o bandido chamado Luiz Inácio da Silva bandido criminoso condenado em segunda instância teve seus recursos todos negados pelo STJ e o STF foi fazer um palanque em São Bernardo do Campo se refugiou lá nos sindicatos metalúrgicos no ABC Paulista e a cegueira das pessoas que o idolatram que o endeusam que ficam endeusando Luiz Inácio Lula da Silva mesmo sabendo que ele está condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro essa cegueira ideológica é que é o perigo que eu estou falando do exemplo à medida que o comando da polícia militar e do bombeiro militar faz o alinhamento ideológico partidário com o PT a cegueira é tamanha que para justificar a omissão do governo as falhas do governo a péssima gestão a retirada de recursos valiosíssimos da segurança pública quando se compara ao último ano do governo anterior são drásticas então faltam coletes os policiais militares estão trabalhando com coletes vencidos munições vencidas viaturas em péssimo estado e em alguns lugares em alguns destacamentos um policial sozinho um jornal sozinho nós temos aqui o próprio ex-deputado federal osmânio pereira que é presidente do hospital mario pene luxemburgo trouxe a informação a luz deputada joão leite que vem acompanhando isso que esteve lá conosco visitando com a comissão de segurança pública e psm no dia 5 de fevereiro ele trouxe o retrato uma dívida de 10 milhões de reais e que ele continua atendendo a família policial e bombeiro militar mas gastando o próprio hospital porque eles não repassam aqui eu dei o caso aqui do profissional da odontologia dizendo que não aguenta sobreviver sem os repassos sargento Alexandre quando o comando sargento Bahia sargento Salvinho quando o comando é omisso e faz o alinhamento ideológico eles passam a defender o governo de forma cega para tentar encobrir as falhas a omissão está aqui jornal estado de minas dia 7 de abril olha as cidades aqui sargento Bahia Cabo Verde Ariado Jacuí e País País do centro-oeste Cabo Verde Ariado Jacuí do sul-de-Minas foram amanheceram sob o estrondo de dinamites de rajadas e metralhadoras e fuzis e apenas dois policiais em Ariado acuados sem efetivo quem é que tem que cobrar o efetivo do governador não é o comandante geral da PM não foi o mesmo governador que prometeu 12 mil policiais civis e militares onde estão esses policiais isso aqui quem sente na ponta da linha primeiro é a própria força policial seja ela polícia civil ou polícia militar e em segundo momento o cidadão que paga imposto que continua pagando a carga tributária altíssima porque mais uma vez esse governo bandido corrupto de Fernando Pimentel aumentou os impostos de mais de 180 produtos de 12 para 18% aumentou o ICMS da gasolina do álcool da energia elétrica e vai aumentar agora mais 25% então o cidadão sente na pele mas o dinheiro não chega para o corpo de bombeiros não chega para a polícia militar não chega para a polícia civil não chega para os agentes penitenciários e sócio-educativos e o resultado é a população desprotegida e escalar um policial sozinho o Sargento Bahia num destacamento desse pequeno como Ariado Cabo Verde Jacoí é colocar o policial para morrer na mão de criminosos de quadrilhas com duas caminhonetes sem quantas motos fuzis AR-15 AK-47 metralhadoras 9mm e muita dinamite na mão escopetas calibridores de repetição é isso que estão fazendo então o alinhamento ideológico vou voltar a bater no ponto Bahia o alinhamento ideológico do comando da PM e do bombeiro é a cegueira para tentar encobrir e justificar os erros do governo ao que eles passam a fazer a perseguir a todos esse coronel André Leão esse canalha desse coronel ele montou na sua antessala uma central de inteligência para promover vídeos para atacar esse deputado inclusive chegou a atacar o sargento Bahia ao sargento Alexandre o Cabo Coelho vídeos e textos montagem de fotos produzidos na antessala do coronel André Leão para atacar a honra a imagem desse deputado e atacar os presidentes de associações é aí que reside o perigo sargento Salvini o alinhamento ideológico jamais na história da PM ou do bombeiro houve alinhamento ideológico partidário todo o comando é governo deputado João Leite mas quando o comando é sério ele chega para o governador e fala olha governador até aqui eu posso ir daqui para frente eu não posso porque eu sou comandante dessa instituição e eu posso botar isso aqui tudo a perder porque a polícia é de estado passaram por nós na ativa Bahia Hélio Garcia Nilton Cardoso Azeredo Itamar Aécio Aécio Anastasia e agora Pimentel são transitórios mas eles insistem e as perseguições desse governo não é só contra policiais e bombeiros militares não perseguiram o presidente do sindicato do Sindasp abriram pade contra ele o diretor o Carlos o Adeilton perseguiram o pessoal da Asteng na área da saúde vem perseguindo toda e qualquer carreira de servidor público que ouse a se manifestar contrário a eles essa é a verdade e a realidade que nós estamos vivendo hoje mas eu quero novamente falar ao sargento Bahia ao sargento Alexandre e sargento Salvin prestem muito bem atenção no que eu estou falando o maior problema que nós vivemos hoje é alinhamento ideológico partidário que jamais na história das duas instituições ocorreram em governos anteriores por mais sofrimento nós tivemos em governo Nilton Cardoso ou Eduardo Azeredo não houve alinhamento ideológico não houve sargento Bahia o senhor passou por esses governos também eu passei não houve e este governo o atual governo conseguiu ser pior do que qualquer outro governo que eu conheci nesses mais de 30 anos que eu tenho na área de segurança pública conseguiu ser pior deputado João Leite não tem nada que se compare a eles porque nem deixar nem deixar manifestar eles não deixam como fizeram conosco em Ouro Preto que tinha um deputado João Leite um grupo de 40 pessoas as minhas assessoras mulheres foram derrubadas e foram sofrer gás lacrimogênio no seu rosto várias delas porque nós levávamos sabe o que doutor faixas e camisas para manifestação Ouro Preto desde aquele fatídico 21 de abril e eles vão lá falar de liberdade Pimentel ontem teve a cara de pau um governador bandido teve a cara de pau de inaugurar o DOPS como um centro de direitos humanos centro de direitos humanos e eu pergunto centro e memorial de direitos humanos enquanto aqui eles perseguem com o instrumento de inquérito policial militar esse é o governo do PT e é o governo que o comando da PM do Bombeiro está servindo fielmente mas eu quero aqui deputado eu quero aqui sargento Bahia eu tenho certeza que dessa vez deputado João Leite sargento Alexandre não cometerá o mesmo erro de votar no Pimentel e apoiar o Pimentel mesmo que o cabo Júlio peça a ele ele não vai cometer esse mesmo erro não vai e ele repetiu aqui de novo porque é homem porque tem hombridade tem caráter de assumir o que ele fez mas eu tenho certeza que ele está amargamente arrependido não porque é por causa do IPM não é porque ele está vendo as políticas públicas nos meus primeiros meses de pós-graduação lá na Fundação João Pinheiro eu aprendi com a doutora Raquel que nos ensinava a aula de políticas públicas que ela dizia o seguinte quer conhecer o governo ou qualquer governo conheça suas políticas públicas que política pública existe nesse governo só se for a política pública da destruição das políticas públicas guerra arrasada acabaram com tudo Bahia mas não é só segurança não Bahia acabou com tudo não foi à toa que 70 prefeitos cercaram o professor Antônio Anastasia lá na cidade de Orofino e pediram a ele pelo amor de Deus professor aceita o convite aceita o convite para ser o candidato o senhor é o único neste momento capaz de fazer a reconstrução do estado de Minas Gerais assim que os prefeitos e vereadores disseram a ele e por que? porque quem conhece o professor sargento Bahia sabe que ele é um homem sério honesto honrado de fibra inteligente competente e trabalhador competente e trabalhador não é esse cidadão travestido no cargo de governador chamado Pimentel que não sai não dá um peido fora do palácio a não ser voando de helicóptero torrando o dinheiro do contribuinte com medo da polícia federal mandou botar policiais da diretoria de inteligência naquele período mais milindroso que ele ficou em 2016 lá no aeroporto da Pampulha para saber a hora que a aeronave da polícia federal ia pousar com medo de ser preso deputado João Leite com medo professor Anastasia doutor Leandro Vieira além de servidor público de carreira lá da fundação João Pinheiro assessorou o deputado Bonifácio Mourão na constituinte mineira essa belíssima construção que nós temos aqui ele assessorou diretamente o relator da comissão competente sério honrado mãos limpas e além do mais é trabalhador trabalhava 12 horas por dia deputado João Leite eu estive agora na cidade de Curvelo a última cidade da minha rota esse final de semana lá estava o subtenente Tadeu subtenente Tadeu segundo tenente da reserva aliás e eu falando das qualidades do professor Anastasia como homem público e ele disse e falou o seguinte comigo na frente de todo mundo eu falei até para a minha assessora você ouviu o que ele disse preste atenção repete por favor e o segundo tenente da reserva disse o seguinte deputado quando Anastasia assumiu o governo do estado depois de eleito governador eu era chefe da sessão de transporte do gabinete militar faço questão de transcrever a fala de forma fidedigna do segundo tenente Tadeu que é inclusive meu aliado político aliado do subtenente Gonzaga é contemporâneo meu e do subtenente Gonzaga do batalhão de trânsito ele disse o seguinte deputado John Leite ele desceu a sessão de transporte e viu que tinha seis carros oficiais à disposição do governador ele chamou o segundo tenente falou assim olha eu só preciso de dois veículos porque um pode quebrar e eu não posso ficar sem um veículo os outros quatro se entregam aos secretários de estado veículo aqui é somente a pessoa do governador e mais ninguém eu já sabia dessas qualidades do professor mas quando você ouve de alguém que trabalhou diretamente sobre o seu comando é muito melhor e eu quero aqui eu vou fazer um apelo ao professor Anastasia assim que nós nós os mineiros o povo cidadão de bem e que quer a reconstrução de Minas por uma pessoa competente séria e trabalhadora o conduzir novamente no dia 7 de outubro ao governo de Minas eu vou pedi-lo por gentileza o senhor pede alguém para ir lá desinfetar aquela cadeira que quem sentou aí foi um bandido chamado Fernando da Mata Pimentel desinfeta essa cadeira passa criolina em todos os lugares que tiveram aí porque não merece e manda sumir com essas fotografias desse desse cidadão para eles podem tudo nesse ataque aqui ao prédio da ministra Carmen Lúcio do apartamento onde ela tem residência aqui na rua dias adorno no 350 eu estive lá ontem estive lá ontem eu estava viajando na sexta-feira quando o episódio aconteceu porque senão não aguentaria eu decidiria ir lá para identificar a placa do ônibus tinha uma viatura da polícia militar escoltando os ônibus tinha uma viatura da polícia militar escoltando os ônibus desde Betim eles pararam três ônibus aqui e eu falei com os assessores cadê que ninguém pegou a placa nem da viatura e nem desses ônibus eu quase dei um infarto quando eu tomei a notícia pararam os ônibus fecharam o quarteirão desceram sambaram com as bandeiras do MST porque eles cometeram não foi só crime de dano depredação não Sra.Nbaí tenho atentado a imagem a honra da ministra porque chamaram ela de golpista botaram faixa no chão são uma série de crimes que cometeram e esses requerimentos aqui que o ilustre vice-presidente da comissão não deixou votar apenas recebeu os requerimentos se não aprovar aqui eu oficio do meu gabinete tem que tomar providência a polícia federal a polícia civil e o ministério público agora tem uma viatura da polícia militar Sra.Nbaí fazendo a escolta deles aqui na ponta ficaram aqui embaixo ficaram aqui na Rodrigues Caldas com Dias Adorno enquanto a menos de 50 metros o povo fazendo aquilo isso aqui é o MST isso aqui é o PT que é o PSOL é isso que é deles PC do B PT PSOL PSTU esse povo Sargento Bahia por eles eles não gostam de Estado Democrático de Direito por que que eles não gostam por que que eles não quis votar a Constituição lá em 88 porque eles querem Estado de Anomia eles querem Estado sem lei sem ordem porque votaram contra a lei de responsabilidade fiscal o Estado de Anomia Sargento Bahia quem assistiu aquele filme Gangues de Nova York sabe exatamente o que que é Estado de Anomia onde gangues comandavam Nova York na década de 30 aquele é o Estado de Anomia é o que o PT exatamente as milícias um determinado cidadão durante a audiência pública falou quando eu indaguei o que que vocês querem então não nós fazemos brigadas populares eu comecei a rir né comecei a rir então eu espero Sargento Bahia já acertei com o deputado João Leite nós vamos nós vamos marcar a nova audiência vamos convidar novamente o capitão e o coronel vocês estão achando que cansa o deputado aqui mexer com o deputado errado e doutor só não tem noção doutor Leandro do tanto de energia e disposição que eu tenho para exercer mandato mas é muito não é pouca não é muita energia mesmo energia minha transborda graças a Deus graças a Deus energia minha transborda eu penso o mandato 24 horas por dia eu penso em defesa do cidadão do povo de bem do povo honrado que me conduziram ao mandato já pela quinta vez essa energia o deputado João Leite Sargento Alexandre é para estar aqui servindo ao povo de Minas Gerais quantas vezes forem necessárias nós vamos convidar até que o deputado do Cabo Júlio ou outros deputados da comissão entendam a necessidade da convocação deles o capitão manda um ofício querendo me ouvir eu sou testemunha eu falei não antes de ouvir o senhor antes de o senhor me ouvir no IPM eu quero ouvir o senhor na comissão simples eu vou ouvir o senhor aqui na comissão ele é encarregado do IPM só que eu quero ouvir o senhor e quem baixou a portaria para rezar a cartilha dos direitos e garantias fundamentais no ouvido desse cidadão desse incompetente e da ousadia que ele teve de abrir o IPM porque um presidente de uma entidade de classe veio aqui exercer cidadania exercer direito de petição se eles estão achando que eles vão correr da comissão esquece que nem que seja para virar o outro mandato mas que eu convoque eles aqui eu convoco já fizeram isso aqui da outras vezes o coronel Bianchini quando veio aqui morrendo de medo borrando nas calças de medo trouxe com ele 14 coronéis da ativa borrando agora está dizendo aí que é contra o governo do PT é muito cara de pau pré-candidato a deputado federal na chapa do PT dizendo que é contra o PT porque ele sabe que polícia não pode nem sonhar em ver PT na frente e ele quer os votos policiais mas foi o comandante que aceitou o parcelamento não, não aceitou não que orientou o governo qual que era o tamanho do corte que ele ia dar no parcelamento foi ele é o comandante geral campeão do recebimento de diárias recebeu 115 mil diárias em dois anos um tal de Marco Antônio Badaló Bianchini que quando saiu arrumou uma teta no conselho da Semiga entende mais de energia elétrica falou que é de energia elétrica é com o coronel Bianchini que ele entende muito vai lá uma vez por mês toma um café como os biscoitinhos uma fruta toma um cafezinho assina uma ata 15 mil de jeton esse é o coronel Marco Antônio Badaló Bianchini por isso Bahia que eu peço o Gonzaga tem que cobrar desse povo com mais veemência deputado João Leite eu queria informar a vossa excelência que a partir das próximas reuniões a reunião da comissão terá início às 10 horas da manhã a reunião permanente da comissão de segurança pública muda o seu horário e passará a ser às 10 horas da manhã às terças-feiras o presidente se informa ainda que no dia 23 de janeiro já peço o sargento Bahia sargento Alexandre sargento Salvinho doutor Leandro Vieira dia 23 numa segunda-feira às 14 horas já está agendada a nova audiência para tratar desse mesmo assunto porque hoje 23 de janeiro aliás desculpa eu já estou querendo logo virar o ano mas tem 7 de outubro ainda que é mais importante eu tenho que varrer esse povo do mapa 23 de abril 14 horas segunda-feira está marcada essa mesma audiência convidando o capitão o capitão BM Luiz Frederico Barreto Pascoal e o coronel BM Marcos José Tiboço Lima corredor do corpo bombeiro e solicito a assessora Flávia Pinheiro que repita os convidados para que estejam aqui presentes passo a palavra ao deputado João Leite Obrigado para encerrar minha participação dizendo a satisfação sempre de reencontrar essas lideranças e ver as lideranças tendo oportunidade de manifestação mas eu queria deputado Sargento Rodrigues que essa comissão pudesse pensar em encaminhar o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos um requerimento um requerimento para que seja apurada a tortura que vem sendo submetido o deputado o representante Sargento Alexandre eu me lembro quando eu representei a Assembleia nesse Conselho muitas pessoas que foram ouvidas durante o tempo do comando militar no Brasil elas recebem hoje pensão porque foram vítimas de tortura quando foram ouvidas de serem ouvidas não teve agressão física mas teve agressão psicológica me chamou atenção aqui agora o relato do Sargento Alexandre o Sargento Alexandre não consegue dormir com essa pressão que ele está recebendo então eu queria sugerir à comissão que representemos no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos contra a tortura que vem recebendo o Sargento Alexandre e outros representantes tanto dos bombeiros militares quanto da polícia militar que vem sofrendo desse governo um governo que quer inaugurar um centro que lembra a liberdade a luta contra a tortura tortura as pessoas a pessoa se manifesta e vem logo um inquérito policial militar contra o representante da classe então eu queria sugerir ao deputado Sargento Rodrigues a nossa consultoria que avaliemos avaliemos essa possibilidade de notificar o Conselho Estadual eu estou aqui com a nossa Constituição Estadual dos Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal artigo 5º na Constituição Estadual é o artigo 4º inciso 1º incide na penalidade de destituição de mandato administrativo ou de cargo ou função de direção em órgão de administração direta ou entidade de administração indireta o agente público que deixar injustificadamente de sanar dentro de 90 dias da data do requerimento do interessado omissão que inviabilize o exercício de direito constitucional o parágrafo 2º diz que independe do pagamento de taxa ou de emolumento ou de garantia de instância o exercício do direito de petição ou representação bem como obtenção de certidão para defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal é muito grave o que está acontecendo em Minas Gerais esse cerceamento essa abertura de inquérito contra a representação é muito grave isso é uma ditadura isso é ditadura um partido que pregou contra a ditadura é um partido ditador é um partido que impõe a representações de categoria inquéritos permanentes para desassossegar essa pessoa para tentar inibir essa pessoa da fala então deputado sargento Rodrigues vamos inquietá-los também vamos representar o ministério público dos direitos humanos vamos representar ao conselho estadual de defesa dos direitos humanos contra esses algozes do sargento Alexandre do sargento Bahia do cabo Coelho do sargento Salvin das representações eles só não vão inquietar aqueles que já aderiram aderiram já fazem parte envermelharam são brancos e se tornaram eram brancos e se tornaram vermelhos como o sargento Rodrigues coloca vamos inquietá-los também vamos chamá-los vamos convocá-los vamos abrir processo no ministério público na defensoria pública vamos abrir no conselho estadual de defesa dos direitos humanos vamos inquietá-los também não vamos dar sossego sargento Alexandre não dorme sargento Bahia não dorme eles também não vão dormir é isso eles recebem hoje muitos deles recebem hoje um salário porque foram inquietados nos governos militares foram inquietados deputado João Leite comandante da PM o senhor Albert Figueroa de Lourdes e o chefe de Estado-Maior o André Leão que é só Leão dentro do gabinete dele porque na rua é um gatinho recebem 41 mil reais por mês é 30 mil de salário mais o abono permanência ganha quase o dobro do que ganha um deputado estadual aqui na Assembleia deputado estadual ganha 25 mil 322 ganha hoje 41 mil reais de salário fruto e obra do trabalho das entidades de classe e dos deputados que hoje representam a classe mas não de coronel e não do comando geral da PM então é só para a vossa herência ter aí a noção do que vossa herência está acertadamente falando imagine que deputado sargento Rodrigues para bancar esses coronéis lá no é muito interessante a gente fazer uma comparação com a Venezuela a Venezuela tem 25 ministérios 23 ministérios na Venezuela hoje ocupados por generais militar não pode no Brasil mas na Venezuela é democracia militar na Venezuela é democracia no Brasil é ditadura então o mais grave que para manter isso aí nós aportamos requerimento vossa excelência assinou na comissão de defesa do consumidor porque eles querem aumentar para a residência em 22% deputado Carlos Pimenta 22% é o pedido deles a Neel e 35% para a indústria e comércio é o desemprego mas não ia espantar daqui tirado daqui é o desemprego vai passar para 35% nós temos que representar a Neel para não permitir essa sangria no povo de Minas Gerais 22% para pagar esse pessoal que está no conselho da CEMIG é inaceitável queria aqui registrar com muito prazer a presença do deputado Carlos Pimenta um gigante presidente da comissão de saúde da Assembleia Legislativa deputado João Leite deputado preocupado com a questão da falta de atendimento dos policiais militares em Montes Claros na região deputado Carlos Pimenta presidente da comissão de saúde está preocupado com essa questão que está acontecendo em Minas Gerais nossos policiais tomam um tiro não pode ser atendido porque o governo do PT não passou o dinheiro para o IPSM para atendimento da saúde policial está trabalhando o filho está doente o que aconteceu os bombeiros militares que estão aqueles que foram queimados numa ação não podem ser atendidos presidente da comissão de saúde deputado Carlos Pimenta porque o governo do PT não passa o dinheiro para os hospitais é um escândalo deputado Carlos Pimenta está atento a isso está lutando junto com o deputado sargento Rodrigues está voltando agora do ministério público do estado de Minas Gerais deve ter notícia deputado sargento Rodrigues eu encerro a minha fala até para que a gente possa ouvir o deputado Carlos Pimenta presidente da comissão de saúde que volta agora do ministério público mas eu queria antes de passar a palavra ao lustre colega que até pouco tempo ombriou conosco no PDT durante 16 anos a este colega do partido eu tenho enorme respeito e admiração a este colega não aquela cúpula da esquerdopata do PDT em Brasília liderada pelo o seu líder maior chamado Carlos Lupe o deputado João Leite acabou de trazer aqui que o governo do PT pretende reajustar 22% que é o pedido do ICMS da energia elétrica para as residências e quanto 35% eu vou passar aqui um áudio de um minuto durante a campanha o que que Pimentel falou no debate da Rede Globo sobre o ICMS da energia elétrica para que os telespectadores entendam quem é esse moço travesti de governador energia elétrica é um problema grave em Minas Gerais as contas eu estou abaixando eu estava fazendo o contrário energia elétrica é um problema grave em Minas Gerais as contas de energia na média aqui são as mais altas do país isso tem a ver com o ICMS que se paga na conta de energia elétrica paga-se aqui a alíquota de 30% de ICMS na energia elétrica fornecida pela ICMIG consumida pelos mineiros inclusive na energia industrial que é um pouco mais barata a alíquota de ICMS mas ainda é a tarifa média industrial mais alta do Brasil nós estamos assistindo as fábricas e as empresas saírem de Minas em grande medida também por causa do custo da energia elétrica isso tem que ser revisto sem causar prejuízo a ICMIG que hoje é uma empresa de capital aberto tem seus acionistas nós temos que respeitar as regras do mercado das sociedades anônimas mas nós vamos reduzir o ICMS sobre energia elétrica no Rio é 18% aqui é 30% não tem justificativa cobrar um imposto tão alto e com isso espantar daqui tirar daqui empresas que poderiam estar gerando renda e emprego em Minas Gerais isso é para vocês terem a noção e o telespectador da TV Assembleia saber quem é a figura de Fernando da Mata Pimentel quando o sargento Alexandre falou aqui que foi um estelionato eleitoral o senhor acertou quando ele falou que era 18% ele já passou para 25% ele já passou para 25% e agora ele quer aumentar em 35% os 25% quando ele fez essa entrevista no debate da Globo e aqui é um vídeo eu passei o áudio que não tem outro jeito mas na próxima eu vou pedir a assessora para passar ali para o telespectador também ver ele disse que a energia elétrica do setor industrial era uma das mais altas do país que aquilo acabava espantando daqui a empresa a indústria o comércio o prestador de serviços que ele ia baixar ele já aumentou de 18% para 25% mais de um terço da líquida do ICMS que compõe os impostos da energia elétrica agora ele quer aumentar para 35% 22% para a energia das famílias do consumidor e para a indústria mais 35% esse é o canalha esse é o canalha é o verdadeiro estelionato eleitoral eu espero que o PDT nessa próxima eleição junte-se aos bons e junte-se àquele o único capaz de fazer a reconstrução desse estado que é o professor Antônio Anastasia com a palavra do deputado Carlos Pimenta presidente da comissão de saúde desta casa agradeço ao deputado sargento Rodrigues quero cumprimentar meu amigo deputado João Leite cumprimentar os senhores que estão aqui nessa audiência porque aqui só funciona igual a saúde só funciona se fizer audiência pública porque se for reunião ordinária a gente não está conseguindo reunir mais não e olha que nós estamos falando de saúde e segurança são talvez as questões mais emergentes que nós estamos enfrentando em Minas Gerais a questão de segurança pública e saúde bom mas eu queria me ater aos problemas da saúde eu quero também lamentar de público a saída do sargento Rodrigues do PDT eu acho que a questão não é sigla partidária a questão é falta de vergonha de políticos que hoje estão em todos os partidos e independentemente de qual partido seja ou esteja afiliado eu acho que a questão mais hoje emergente da política brasileira é a falta de compromisso individual das pessoas a falta de postura e eu espero que nessas eleições nós possamos efetivamente ter bons políticos porque você só consegue ter partidos estáveis ideologicamente e democraticamente se tiver bons políticos seja o partido até de Jesus Cristo se não tiver boas pessoas ele vai ser um partido excomungado pela população e a população tem direito e tem razão de proceder dessa forma mas eu estou vindo aqui agora é porque eu efetivamente a polícia militar ela tem algum convênio ela tem um plano de saúde próprio dos policiais militares dos seus dependentes e esse plano de saúde ele ele hoje é com o coração doído eu falo com o coração doído é quando você vê um policial militar ir a um hospital ir a uma clínica credenciada e não ser atendido por falta de pagamento olha não é brincadeira não o policial militar hoje ele é dos profissionais da área de segurança e eu falo também do policial civil o bombeiro também os agentes penitenciários o pessoal da segurança hoje eles enfrentam uma barra pesadíssima é um sujeito que ele é ele é acossado de tudo quanto é jeito na sua vida ele vive sob um regime de estresse permanente ele é um ser humano é uma máquina o nosso corpo é uma máquina e se você não tem condições físicas sociais se você não tem condições psicológicas de ter uma vida normal imagina o que o estresse não faz de estrago nesse policial e quando muitas vezes ele que poderia João Rodrigues ir a um hospital e ele é negado o atendimento a esse policial no hospital por falta de pagamento de serviço já executado isso aí é humilhante é degradante para ele ele deve se sentir um traste com todo a respeito que eu tenho policial militar quando ele chega lá eu preciso fazer uma cirurgia eu preciso ser atendido meu familiar vai ser atendido e ele escuta do atendente infelizmente isso não vai ser atendido porque o o seu plano de saúde o plano da polícia militar ele está inadimplente com o nosso hospital olha gente não é brincadeira não eu eu sinto isso aqui na minha alma até mesmo como médico imagina como esse camarada sai do hospital gente pelo amor de Deus deve pensar eu que arraisco a minha vida eu que me dedico tanto para poder proteger a vida dos outros eu que sabe eu que deveria estar aqui sendo recebido de tapete vermelho por essa clínica por esse hospital estou sendo negado um atendimento médico um atendimento de saúde e aí ele é atendido como cidadão pelo SUS pelo sistema único de saúde mas ele tem direito a um plano eu vejo tanta reclamação de usuários de planos de saúde que reclamam por causa disso por causa daquilo então olha eu quero render as minhas homenagens eu estou vindo aqui estou chegando agora do ministério público tivemos com o doutor Toné entregamos na mão do doutor Toné falei com ele nós não aguentamos mais eu não vou jogar toalha como presidente da comissão de saúde porque eu vou lutar até o último minuto do meu mandato mas a saúde pública de Minas Gerais para não falar um palavrão está um caos estou substituindo o caos por um palavrão que eu tenho vontade de falar aqui de público sabe é terrível os prefeitos hoje não conseguem mais dar atenção mínima de saúde do nosso povo por que também é o caos que se estabeleceu é a falta de pagamento é a falta de reconhecimento do governo do estado o governo do estado não está pagando serviço prestado o prefeito não está conseguindo comprar remédio comprar medicamento que não está conseguindo ter um programa de saúde de urgência e emergência rede de resposta rede de cegonha então virou essa situação degradante saúde pública de Minas está degradante e falei doutor doutor estou colocando aqui nas suas mãos sei que você não pode fazer milagre sei que você não pode fazer milagre mas eu convidei o ministério público para estar presente na comissão de saúde já tem mais ou menos um ano João nós estamos em janeiro fevereiro março e abril um ano e quatro meses que a comissão se reúne e não tive a sorte a sorte de ter um promotor de justiça na comissão de saúde falei eu gostaria que o senhor estivesse presente porque quando o ministério público está presente numa reunião dessa ele se impõe ele se impõe então nós tivemos lá no tribunal de contas eles prometeram que toda reunião da comissão de saúde vai ter um representante do tribunal de contas seja conselheiro ou seja um técnico mas nós vamos ter alguém lá no tribunal de contas e solicitei do doutor Tomé que se criasse que se criasse também as coordenadorias regionais de saúde como tem do meio ambiente e tudo e ele prontamente se comprometeu em nos ajudar então queria dizer para vocês estou representando a polícia militar não desista não não desista não dá vontade de jogar tudo para cima o mais querido está vindo aí o mais querido o mais competente tomara né sargento e não desista não porque até então o mais querido para mim era o cruzeirão que era o campeão agora vai ter o mais querido também da área da área política de Minas Gerais se Deus quiser quem quer o nosso professor Anastasia que eu tive a honra de ser secretário durante dois anos e com respeito demais o que eu queria ouvir de vossa vez o senhor está me estranhando sargento eu queria só ouvir o que é isso eu sou homem de palavra e de posição de compromisso e nós temos que compromissar com vocês eu vim aqui como presidente da comissão de saúde reafirmar o meu compromisso com a saúde pública dos nossos militares nós não vamos jogar a toalha e vamos lutar para que vocês possam ter a saúde com dignidade o povo está aí sofrendo o militar está aí sofrendo nós vamos lutar pela saúde pública de qualidade para o nosso povo e de qualidade e dignidade para os nossos policiais militares muito obrigado obrigado deputado Cássio Pimenta eu só vou fazer a leitura aqui do último mensagem que eu recebi agora ao vivo ele está assistindo é porque o doutor Cássio Pimenta presidente da comissão de saúde IPSM não está vacinando mensagem do Triângulo Mineiro o DDD que é 034 IPSM não está vacinando os PMs da reserva acima de 60 anos fui no batalhão e mandaram procurar a rede do SUS estão vacinando PMs e dependentes até 59 anos puxa vida né para não falar outra coisa que ele disse aqui quem é esse presidente do IPSM que não resolve nada é um desprestígio para os mais velhos justamente quem precisa mais de vacinar vacina contra a gripe está aqui a mensagem do policial militar do Triângulo Mineiro já com mais de 60 anos de idade e isso amanhã sargento Bahia nós estaremos todos aqui o tenente coronel Domingos Chaves de Mendoza já confirmou sua presença e ele vai trazer notícias do IPM que ele foi ouvido dia 5 portanto deputado João Leite né aqui sempre atento né sempre com a sua competência ele nos trouxe aqui os direitos dos direitos e garantias fundamentais da carta estadual olha aqui para sua surpresa sargento Alexandre e doutor Leandro artigo 4º o estado assegura no seu território e nos limites de sua competência os direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país aí ele vai lá no parágrafo 3º nenhuma pessoa será discriminada ou de qualquer forma prejudicada pelo fato de litigar com órgão ou entidade estadual no âmbito administrativo ou judicial nenhuma pessoa será prejudicada só que está sendo perseguida perseguida nos processos administrativos qualquer que seja o objeto e o procedimento observação entre outros requisitos de validade a publicidade viu doutor o contraditório a defesa ampla e o despacho ou a decisão motivados o advogado Alexandre tentou ter acesso a cópia do IPM até agora não teve deputado João Leite então está aqui doutor mais um dispositivo da lei para o senhor cobrar aí a cópia existe súmula e nós sabemos isso como advogado se eu não estou equivocado súmula 14 do STF quanto ao acesso amplo e restrito do advogado aos autos do inquérito do inquérito policial inclusive se for houver alterações também mas nós vamos também tratar desse assunto na próxima reunião da comissão cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã dia 11 de abril de 2018 às 10 horas com a finalidade de apreciar a pauta constante inserce os nossos trabalhos muito obrigado a todos